Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mood, o podcast da GameFM. Estamos começando agora o nosso episódio número 108. Isso aí? Eu tava esperando. Eu tava esperando. Eu ainda vou estar esperando. Eu não sei que as pessoas aguentam a gente que as pessoas vão estar. Porque tá muito ruim que é bom, que nem Altered Beast, entendeu? Mas enfim. Aí, sério, já que você falou de Altered Beast, eu tive uma ideia. Eu participava de um podcast antigamente, com um amigo meu que a gente fazia, que as pessoas falavam uma frase, alguma coisa, quando entravam. Tipo, a gente fala yay ou qualquer coisa assim, um choro. E aí a gente falava alguma coisa tipo, it's a mail, entendeu? Que é coisa assim, sabe? Tá. A gente vai fazer isso. Eu pensei exatamente no Rise for a Mail. E o jogo que você falou é um instante, o aparente cru na nossa lista também. Vou até agotar aqui. É verdade. Vai lá, começa. Mas enfim. Voltando. Hoje nós estamos em três. Somos eu, o Luiz, o Alan. Aqui anotando na nossa lista. E o Rodrigo, retornando das cinzas. Das cinzas. Cara, quase literalmente, né? É. Quase. Exatamente. Isso que é o pior. Quase literalmente, cara. Um belo dia a gente estava discutindo sobre os temas do podcast que a gente podia fazer, temas que a gente tinha anotado, temas perdidos, etc. E o Alan sugeriu que a gente fizesse um tema que provavelmente ou vai trazer muito mais ouvintes pro nosso podcast, ou vai fazer com que todos os que estão aqui debandem. Vamos fazer uma duologia, na verdade. Não é uma trilogia. Uma bilogia, só. Bilogia. Dilogia. Uma duologia. Uma doislogia. Não sei. Enfim. Vão ser dois podcasts seguidos, provavelmente. Eu não sei quanto é essa. Não. É. Eu não sei que, sei lá, o Phil Fish ressurja. É. Ou que o Roger exploda ou mate a Peach. E que a Ivete Sangalo vai ser a dubladora da Princesa Peach, no novo jogo do... A Ivete Sangalo vai ser a dubladora da Lara Croft. Da Lara Croft, cara. Cara, esse é perfeito. De inglesa pra baiana, assim. Perfeição. Eu só tá aqui o mesmo, inclusive. É. Enquanto que aconteça isso, os podcasts vão sair seguidos. E, como pra vocês já leram, o título do podcast, vou falar de novo, são de jogos que todo mundo gosta, mas que nós odiamos. Caralho. Aí a gente vai começar logo pela má notícia, não pela boa notícia, né? Exatamente. Cara, tem que começar assim. Tem que começar no morde e depois na sopa. Isso. Entendeu? E a gente, obviamente, o próximo podcast vai ser o contrário. É jogos que todo mundo odeia, mas que a gente gosta. Exatamente. Ou seja, vai ser uma merda federal isso. Mas vamos lá, a gente vai tentar falar da forma menos ofensiva possível a quem gosta. Cara, é. Pois é. A gente reconhece, antes de mais nada, a gente reconhece, sabe que esses jogos têm muitos fãs, têm muita gente que gosta. Tem algum potencial. Tem. Depende. Aí. Calma. 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 Mas, assim, e como a gente já falou em outros podcasts, a gente não gostar de um jogo não significa que você, que gosta desse determinado jogo, é um merda. Ah, sério? Eu achava que é uma... Droga. Só significa que a minha opinião e a sua opinião sobre o jogo são bem diferentes. E como a minha opinião é muito mais importante que a sua, logo, né? O Alan tá querendo ser polêmico, né? Bom, acho que já tá todo mundo cansado de dizer que as opiniões da Alan não referem as opiniões da GameFM, mas eu vou dizer de qualquer forma. Então vai funcionar da seguinte forma. A gente vai debater sobre vários jogos que são muito, muito queridos por muita gente e falar por que a gente acha que o jogo é ruim. Por que a gente não gosta do jogo. Não é necessariamente ruim, é por que a gente não gosta, né? É por que a gente não gosta, é isso. É por que a gente não curte o jogo. Assim, tem casos até que pode ser porque o jogo é ruim mesmo. É por aspectos técnicos. Mas, em geral, a maioria desses jogos é assim, a gente vai tentar ser o mais justo possível, né? Por que a gente não gosta desses jogos. Odeia! Odeia o jogo. Odeia é uma palavra forte. A gente vai controlar o Rue. A gente vai tentar controlar o Rue dentro de você. Até porque senão, cara, a gente vai ficar até dois dias depois, lembrando o seu comentário que a gente tá tacando fogo na gente. Xingando a gente. A GameFM vai ser hackeada. Tocinhos e tostas. Então, calma, gente, sem fomboísmo. Beleza? Isso aí. A gente não tá com fomboísmo. É pra deixar o fomboísmo de lado. E, por favor, não levem pro pessoal. Já tô vendo os views caindo assim. Metade dos ouvintes já saiu. Apesar que a gente sabe que tem muitos fãs nossos que não curtem as séries. Sim. Mas, de uma forma geral, Call of Duty e Battlefield são duas séries que são extremamente fortes. Tem um público bem, bastante forte e tem um público bastante... Agressivo também. Sim. Que gosta de mandar cartas de bombas. Isso. Gosta de atirar nas pessoas. É... Fazer swatting. Swatting, pra quem não sabe, é quando o cara tá fazendo um streaming, sei lá, do Call of Duty, matava um maluco que ele chamava SWAT. Falou que tinha arma, sei lá. Exatamente. Legal que o cara pegou cinco anos de prisão com isso. Foda. Pegou. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Mas, enfim, voltando. Call of Duty e Battlefield. Nenhum de nós três gosta de Call of Duty e Battlefield de uma forma geral. Calma. Calma. Os atuais. Exatamente. Isso que é claro. Exatamente. Battlefield 3 pra frente, né? Porque o... Pô, 3? Eu acho que antes já era meio esquisito, né? Não, cara, Battlefield 2 é bom, cara. Pra mim, Battlefield, quando ficou moderno, acabou. Ah, não. Battlefield 1, que é o 1970 Fumaça lá, que é foda. Incrível. Joguei até dizer chega. Battlefield 2, que era muito bom também. Battlefield 2 mil e sei lá quanto não conta, porque foda-se, não conta. Ah, por que que não conta? Porque não conta, cara. É o Battlefield, cara. Tá, tudo bem. A partir daí, realmente, caiu. Ahá! Aí vem o 3. Cara, o 3 eu joguei. Não é um ruim. Mas, na verdade, se tivesse que escolher, acho que Battlefield 3 entre Call of Duty e Battlefield, sabe? O 3 eu até acho que é bom. Mas essa paraçada de premium, Battlefield premium, deve ser pra tudo quanto é lado, o jogo ser bugado, do 4, então, e do Hardline, então. Nem se fala, entendeu? Eu tava levando fé no Hardline. Porra! Tava levando fé, você é louco, né, cara? Você não jogou o Alpha. Porra, não. Porque nem se eles, cara, se eles fizessem o jogo com... Trocassem o personagem por Mario, aquele jogo ia vender. Não ia, cara. Porra. Hardline, não vi nada. Não é melhor que CS, falei. Exatamente. Eles jogaram um pouco certo. Não é melhor que CS. E o melhor, quando a Valve foi refazer CS, ela chegou e falou, vocês querem que o jogo que seja realista e foda, que você é uma clínica de Battlefield, ou vocês querem que seja que nem CS? Que nem CS. Você tem que pular nas costas do outro, você tem que correr, com a faca você corre mais rápido, foda-se o realismo. CS é isso aí. É pra ser divertido. 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 O 4, o Hardline. Desde que o Battlefield... Principalmente o 4, o Hardline, cara. O Battle of Honor morreu também, né? Senão estaria na lista. Ah, cara. O Battle of Honor. Pobre o Battle of Honor. Mas, cara, ninguém gostou do Battle of Honor. Do último. É. Cara, sinceramente, eu gostava muito de Battle of Honor. Sim. Quando era a Segunda Guerra Mundial. Depois, cara, o jogo acabou. Cara, mas vários jogos... Esses jogos de FPS eram muito mais legais quando era a Segunda Guerra Mundial. Lembra quando Call of Duty era a Segunda Guerra Mundial? Sim. Era foda. World at War? Sim. Porra, era muito maneiro, sabe? Era muito maneiro. O próprio Battlefield também, né? Começou como Segunda Guerra Mundial. Sim, sim, sim. O ano é 1942, não é? É, 42. Porra, 1942. É, 72 foi. É, 72 foi. Porra. Tá, beleza. É. A grande guerra de Woodstock. É. A verdade. É. E tem verdade. Desde que eles começaram... Desde que eles modernizaram mais, tipo, Modern Warfare, o Battlefield 3, o 4 e o Call of Duty, desde o... Quando a gente tava com Modern Warfare, Black Ops, essas coisas... Quando ficou anualizado, perdeu muito da qualidade. Sabe? O Battlefield, eu diria que até a gente focou muito em Battlefield, mas eu acho que ele é tão problemático. Pra mim, o maior problema com o Call of Duty. Porque Battlefield nunca teve single player forte. Nunca. O single player sempre foi merda. O Battlefield sempre foi muito focado no multiplayer. Desde o 42. A qualidade era muito alta, os mapas e tudo mais. Ainda mantém essa qualidade. Só que a EA ficou EA-zando o jogo e isso, pelo menos, gerou um ódio profundo por mim. O 3, depois que saiu de graça, tudo mais. Mas até que ele ficou decente, tirando os hacks pra todos os lados. A física funciona muito bem. A jogabilidade até que funciona bem, tirando alguns probleminhas de balanceamento e tal. Que foram ou não corrigidos ao longo do tempo. A destruição do cenário é sempre muito legal. Entendeu? Mas... Cara, não adianta. O 4, então, nem se fala. É, o 4, então, nem se fala. O problema é que, sem ter um multiplayer atrativo... Aliás, desculpe. Sem ter um single player atrativo, o jogo perde muito. Pra mim, no conceito, sabe? E os Battlefields de agora... O multiplayer tem piorado. O single player tem piorado. Por que pareça, sabe? O Call of Duty também. Cara, o Call of Duty Ghost foi uma piada. É, o Hard to Line, então, nem se fala do Battlefield. Pois é, o Battlefield de Hard to Line é meio triste. O Call of Duty, cara, eu acho que o chato foi exatamente isso. É o foco numa campanha linear, extremamente linear. Extremamente de cinema, digamos assim, cinemática. Sim. Você vai, o cara pula e, oh, meu Deus... É lindo jogar e parece um filme. Não, é lindo de assistir. Não, assim, você jogar até que é legal, eu tenho que admitir. Só que acabou, cara. Você joga aquelas 4 horinhas lá, acabou. Joga fora o jogo. Sabe? O multiplayer é legal. É, mas... Né? Pra mim não tem. O preço do jogo... O conteúdo não justifica. Não justifica, exatamente. Porque esses jogos, atualmente, eles são... Não são nada além de atualizações do multiplayer. Exatamente. Você tá pagando o preço de um jogo cheio pra você atualizar pro outro servidor. Exatamente. É só isso. E quando a EA faz sacanagem e fecha os servidores antigos pra obrigar você a passar pro servidor novo, entendeu? Aí que você tem que ser obrigado a pagar o jogo cheio pra poder continuar jogando. A pordura. É o que você gosta. Se você quiser. Isso porque você tem que ter premium, tem que pagar a DLC do caralho pra poder jogar todos os mapas, ter todas as arminhas e carapinhas. Conviamos. Mais um motivo pra odiar Call of Duty e Battlefield, principalmente Call of Duty, é o fato dele ter destruído a indústria dos jogos, basicamente. Ele destruiu a indústria criando esse... Esse... Na estigma. Criando essa tendência de que o jogo tem que ser anual. Então, assim, matou a série Assassin's Creed por tabela. Matou várias outras séries por tabela porque o pessoal começou a entrar na... No... Pegar o trem aí de lançar jogo todo ano. Todo ano. E começaram a foder tudo. Tá. Cara, o problema é que é assim. Olhando mercadologicamente, o cara lançou um ano. Vendeu milhões. Ele lançou no outro ano. Vendeu milhões. Ele lançou no terceiro ano. Vendeu milhões. O cara vai parar por quê? Não. Eu não culpo eles. Eu culpo eles porque compram o jogo. Cara, a mesma coisa. Hoje eu tava falando sobre Era do Gelo, o filme. Era um dia de ter cinco Era do Gelo. Quatro. Quatro? Então, claro. Cara, que chega. Chega. Até eu vi Rio 2 agora há pouco tempo e, cara, não precisava existir o Rio 2, sabe? Não. Então, assim, por quê? Se eles gastaram um milhão e ganharam dois, já tá valendo, sabe? Eles vão fazer filme até dizer chega. Exatamente. A questão, o problema do Call of Duty, assim, já existiam jogos anualizados. Já existiam jogos anualizados. Jogos de esporte, por exemplo. Jogos de esporte, por exemplo, é um ótimo exemplo. A questão é que Call of Duty ganha tanto dinheiro, tanto dinheiro, que todo mundo olhou pra Activision e falou, porra, vamos fazer com você de esportes, talvez, vale a pena fazer isso. Você só muda a cor um pouquinho das coisas. O jogo de esporte tem essa questão de você precisar atualizar os times. As pessoas gostam disso. Nada que você não possa atualizar com uma atualização, um DLC gratuito. A gente já falou isso em outros podcasts. FIFA poderia sair como, sei lá, FIFA 14 e os próximos dois FIFAs de atualização. Sim. Porque é isso mesmo que acontece. Sim. Você vai e paga 30 dólares, 15 dólares. Pronto. Você atualiza o jogo. Poderia ser assim. A questão é que você, não só com o FIFA, quanto com o Call of Duty, quanto com o Battlefield, me desculpe quem gosta, mas você criou uma geração de pessoas que não jogam outra coisa. É, isso é verdade. O cara vive pra jogar aquilo. O cara compra um console. Eu conheço muita gente que só tem um console pra jogar FIFA. É. Só. E aí, porra, mas tem muito jogo maneiro, mas eu não tenho tempo. Ah, por quê? Porque eu chego em casa e jogo FIFA. Tô feliz. Isso aí. Ah, cara, as pessoas gostam de ter a FIFA machine delas. Tudo bem, cara. Mas eu acho um desperdício de potencial. Você tem aquele console com a porrada de jogo foda, independente do console que seja, e você só joga um jogo. Cara, eu também acho desperdício de potencial você ter um console pra assistir Netflix. Mas tem muita gente que tem. Entendeu? É, né? Ou um console pra ser um... É, um playstation. Um playstation de Blu-ray, né? Exatamente. Um playstation de Blu-ray mais barato que existia, né? Uou. Aí a gente já pode aproveitar e já entrar no outro, que também... Esse aí é polêmico também, que é jogos de futebol. Sim. Os únicos jogos de futebol que eu realmente gostei, que eu joguei muito, foram os internationals para o Star Soccer e os Fifas antigos, que eram os jogos mais zoeiros, né? O Fifa Street. Esses jogos eu gosto. Agora... Cara, o Fifa Street é muito bom. O Fifa Street é muita merda. Agora, o Fifa XIV, os pés mais recentes, cara, eu não gosto, cara. E principalmente como eu não tenho paciência pra jogar. A gente se divertiu jogando Macau? Com certeza. Mas é porque a gente jogou nessa circunstância totalmente errada, gente. A gente só se divertiu jogando Macau. E realmente se divertiu. Porque a gente forçou o jogo a ser como era no tempo do Fifa 94, sabe? E a gente jogou mal pra caralho também. Isso é um outro atrativo. Também, também. Mas eu não consigo ver... Ah, não, vamos lá, Barcelona e só outro time. É, eu assisti de bagunça. Barcelona e Real Madrid. Vamos jogar o Campeonato Brasileiro. E aí, Flamengo? E jogar na moral, assim. Cara, que saco, sabe? Saco. Pra mim não tem graça. Fazer isso, porra, eu ligo a TV e eu vou assistir o Campeonato Brasileiro. Que eu também não tenho paciência pra assistir. Que eu também não tenho paciência pra assistir. Eu joguei. Sega Soccer Slam, que é completamente zoado. Eu joguei. Cara, mas... Todos os Internacional Superstar Soccer. Eu joguei. Mega Man Soccer. Mega Man Soccer é horrível. Não, Mega Man Soccer é foda. Não, não. Mega Man Soccer é horrível. Mas Mega Man Soccer é podcast da semana que vem. É, beleza. Eu gostava de Maio Strikers. Joguei muito. Mas o primeiro é bom. O segundo é meio cagado. O primeiro é que esse excesso de realismo realmente tira um pouco do atrativo. É, pra gente dar graça pra gente, né? É, pra gente. Tem gente que gosta, né? Quer saber por quê? Eu prefiro ir jogar futebol, eu mesmo. Sabe? Eu me diviso muito mais jogando futebol do que jogando futebol no jogo. E aí o Alain fodeu o joelho jogando futebol. É, tudo bem. Era pra ele ter traumatizado. Pra ter medo de bola. Mas não. Pois é. E cara, essa questão também de ficar saindo jogo todo ano. Também acaba me irritando profundamente com o FIFA. Sim. É aquela coisa, que nem Macau. Não vou dizer que eu nunca joguei FIFA, mas é realmente um jogo de futebol. É. A pessoa fala, ah, e aí? Bora jogar pés. Não joguei mesmo? Não. Porque é outra coisa. Qualquer outra coisa. Menos pés. Eu já assisti você jogar outra coisa do que pés. É sério. Porque FIFA, pés. Outra coisa que Macau divertiu a gente é porque eu, pelo menos, me sinto mais atraído de jogar com seleções. É, também. Do que com clubes. Eu acho que é mais... Tirando a época do FIFA 95, jogar com Ferroviária, com Maria. É, mas você pode ter a zoeira. É que nem jogar L-Foot, sabe? É, caralho. L-Foot é muito bom, cara. E você joga L-Foot pra jogar com Tubarão, entendeu? Você não joga pra jogar com Flamengo. Porra, qual é a graça? Cara, você me lembrou que a gente tem que fazer um gameplay de L-Foot, cara. O mais estranho que isso seja. Cara, fazer um gameplay de L-Foot. A gente mais se estimado que jogava, tudo bem. Mas essa é a graça, cara. Essa é a graça. L-Foot, cara. Vai ver os caceteiros lá. É, porque o português é muito ruim também. É muito bom. O português e o portugal tos. Bom, beleza. Então, chega de... Esse que é o problema. Não é que os jogos de futebol sejam ruins. Tudo bem. Pés, até certo ponto, é realmente ruim. Entendeu? Os FIFAs que tem... Melhorou bastante. Melhorou. Mas não tem a qualidade técnica de FIFA. Não. A questão é que realismo não atrai tanto quanto um jogo zoeiro que na internet é um superstar soccer. Sabe? Não atrai. O mega-mint soccer. Antes da gente continuar com os... Mega-mint soccer. Com os temas que são comuns a nós três, vamos agora para individuais. Só para dar uma esfriada um pouquinho. Porque senão, cara, ninguém já não deve estar assistindo o podcast já. É. Ele já está falando para nada. Ele já falou mal de quê? Calfdure, FIFA, pronto. Já é metade da indústria atual. Já acabou. Acabou. Entendeu? Então, vamos lá. A primeira heresia da noite, pessoal, que é o Luiz aí, falou que ele não gosta de Sonic Adventure. Eu não gosto de Sonic Adventure. Como assim, cara? Como assim? Peterson deve estar puto agora. É. Peterson Claudio não está puto para caralho agora. Como assim você não gosta de Sonic Adventure? Eu não gosto de Sonic Adventure. Eu acho um jogo bobo. Bobo? Eu acho um jogo bobo. Cara... Tirando a primeira fase. A primeira fase é aquele tipo, vamos mostrar o que o Dreamcast pode fazer. Aí você joga. Uau! É porque você não jogou as outras fases. Depois o jogo desanda de uma forma absurda. Se você analisar friamente o jogo, ele tem muitos problemas. Muitos. Assim, muitos problemas mesmo. É o que eu estava falando com o Luiz antes de gravar. É um jogo que envelheceu muito mal. Mesmo. Se você for jogar hoje em dia, você vai ver, cara, o jogo envelheceu mal pra caralho. É um jogo bom. Eu ainda me diviso pra caralho jogando. Mas é um jogo que tem uma câmera patética. A história é horrível. Assim, o arco da história geral... Até ela é ok. Mas assiste as cutscenes, cara. São horríveis. Eu lembro que eu fui jogar o DX, né? Que é a versão melhorada. Cara, eu lembrava que a história era tão ruim. A história é muito ruim. É tipo, o texto está com a Esmeralda assim... Oh, não! O robô Tini. Que ele, tipo, assim, com a Esmeralda segurando de gancho, assim, quase. Pegue, né, meu irmão? É o robô Tini. Ha, ha, ha. Aí vai pegando. Aí ele... Oh, não! Ele roubou a Esmeralda de mim. Caralho, o que você está segurando com a Esmeralda, sabe? O Neuco, tipo... Oh, eu sou o Neuco, eu sou confuso. Oh, Neuco. Ah, vou bater em você. Aí vai, sabe, briga com o Sonic. Cara, é horrível. A história é muito ruim. Sim. E o Chaos mesmo faz porra nenhuma. Porque ela sendo o Chaos e pegando... É, fazendo fasezinha idiota. Depois você vira um monstro gigante. Você vira o Super Sonic e vem a porrada nele. Cara, é assim, é realmente... A história é muito ruim, assim. Você for parar pra pensar. Eu tava acostumado com jogos de Sonic e do Mega Drive. Tirando o Sonic 3D Blast. Aquilo não é uma porcaria, mas... Sim. É, com jogos de Sonic e do Mega Drive. Aí eles não precisam, não precisavam tanto, assim, de história pra você entender, pra você se divertir, sabe? Você tinha uma jogabilidade legal, exceto na Carnival Nath, que você atravessava o chão. Mas tinha uma jogabilidade legal e tal. Você, tipo... Só que a gente, você atravessa o jogo inteiro. Exatamente. Você atravessa o jogo inteiro. O jogo... Cara, ah, ele era feio. Ele era esquisito. É porque você... Eu já sei por que você não gosta. É você. Eu já sei por que você não gosta do jogo. Porque você não jogou na época do Dreamcast. Você não jogou em... Eu joguei no Dreamcast. Não, você não jogou em 9 do 9 do 99, cara. Não, eu joguei 9 do 9 do 99. Se você jogasse 9 do 9 do 99, você ia falar... Uau. Porque é... Eu joguei nessa época. Porque, assim, tem muita nostalgia em quem ainda gosta muito de Sonic Adventure. E eu admito isso. Porque, realmente, se eu for jogar agora, eu ia falar... Caralho, que jogo foda. Porque as músicas são fodas e tudo mais. Mas o lip sync do jogo é uma piada. O jogo tem vários problemas. Cara, Big The Cat. Uau, sabe? Que bicho. Não é possível que em 9 do 9 do 99 você ache que Big The Cat era uma coisa boa. Ainda não te enxerga nele. O Tails... A campanha do Tails é totalmente pointless. Não serve pra nada a campanha do Tails. O Knuckles virou um completo... Foi a partir de Sonic Adventure que o Knuckles virou um completo imbecil. Antes ele era só meio burro. É, agora ele virou um imbecil oficial. E uma das coisas que eu mais detesto, entendeu? É a banalização do cérebro do Knuckles. É. Sabe? É horrível. E vai ficando cada vez pior com o tempo. É, exatamente. Você vê que ele vai definhando, sabe? Conforme os jogos vão aparecendo. Vai atrofiando. Por acaso. A parte da história que conta a origem da Master Emerald, da Tical, dos ancestrais do Knuckles é maneiro. Isso é legal. Ok. Eu admito. É legal. A parte, tipo, todo o resto, a parte da história do presente é fraca, realmente. Por exemplo, Sonic Adventure 2, se você jogar hoje, você ainda vai achar o jogo legal. Sim. E o jogo é muito bom. O jogo realmente é muito bom. Ele não tem metade dos defeitos que o primeiro Sonic Adventure tem. A história é muito mais interessante. Salva algumas coisas. As bocas se mexem de forma muito melhor. As bocas se mexem de forma muito melhor, entendeu? A jogabilidade é melhor. Não tem Big The Catch. Não tem Big The Catch. Tudo melhor no Sonic Adventure 2, entendeu? Apesar de eu achar o Biolagarto um chefe escroto. Biolagarto. Ele é o Biolagarto. É, o Biolagarto. Eu achei ele um chefe meio escroto mesmo. Eu gostei pra caralho dele. Achei muito épico. Apesar de ser uma parada aleatória. É, eu achei ele meio tipo... What? Tudo bem que a parte dele... É, cara, porque Shadow, Lagarto, Gigante, Biológico... Eles são a mesma coisa, teoricamente. É, pois é. Isso que não entrava muito na minha cabeça a primeira vez que eu joguei. Mas, enfim. Ele ainda é um jogo muito bom. Agora, o Sonic Adventure 1, cara... Não, cara. Tudo bem. Eu gosto muito ainda do jogo. Mesmo eu admito que ele tem muitos e muitos defeitos. Mas é que nem Altered Beast. É um jogo que é ruim, mas é que a gente gosta. Exatamente. Altered Beast, se nem eu vou falar. Altered Beast é uma merda, que nem o Rodrigo já falou. Falando duas vezes, eu vou aceitar. Porque eu sei que Altered Beast é uma merda. Mas eu me divirto jogando Altered Beast. Eu não entendo como. Eu também. Eu também não sei, cara. Mas é bom. Também não sei, cara. Não faz nenhum sentido. Totalmente celebrado. É porque é maravilhoso você pegar as bolinhas do poder, virar lobisomem dourado e sair... Aquele jogo é muito bacetado, cara. Aquele jogo é... Se você for analisar friamente, a gente é patética. É muito ruim aquele jogo. O gráfico é ruim. O som é ruim. Cara, na época não era tão ruim assim. Cara... Em 89 não era ruim. É uma jogação de Master System, cara. É uma merda. Cara, eu nem sabia, Timson. O gráfico é ruim. O som é ruim. A jogabilidade é péssima. O bicho parece um bloco de pedra caminhando. É horrível. É horrível. Cara, eu não sei como alguém gosta daquela merda. Cara, mas a merda é melhor que o Atari e o Nintendinho. Acabou. Em 89. É, né? Era o Killer App do Mega Drive. Antes do Sonic, né? Cara, a primeira coisa que me chamou a atenção do Mega Drive foi... Golden Axe. Primeira coisa. Que é um jogo... Aí, vamos lá. E Shinobi também. É um jogo que também veio a somar pra caralho, né? Tá vendo? Golden Axe é duro feita pela... Eu não gosto de Golden Axe 1. É, cara. Tipo, Golden Axe 1 é ruim, cara. Eu não gosto. Eu tenho que admitir. Não gosto. Duro pra caralho. Golden Axe 1 é ruim. É ruim, cara. Vocês tão sacanhando. Não é possível. Mas não é possível, cara. Golden Axe 1 nem tava na lista. Mas vamos começar a conversar sobre ele. Golden Axe 1 é um dos maiores clássicos de todos os tempos. Aí, tá vendo? Ele não... Ele está cego pela nostalgia. Eu não estou cego pela nostalgia. Tira o óculos rosa, cara. Cara, eu jogo com o X. Tira o óculos rosa, cara. Até hoje. E feliz da vida. Não. Pra caralho. Golden Axe 2 é o supra-sumo. Ah. Do Golden Axe 2 é maravilhoso. A jogabilidade é melhor. Os personagens são melhores. Os gráficos são melhores. Tudo é melhor do Golden Axe 2. Vocês tão me irritando. É sério. Então, vai lá. Então, é a sua vez de irritar a gente. Fala qual foi a série... A série, meu jogo. O que você falou que não gosta. Que eu quase te bati. Então. Começa com Pock e tem Meira Comum. Tá atrás de você ali, ó. Dois jogos ali, ó. Eu não gosto de Pokémon. Como o WTF, cara? Como é que alguém não gosta de Pokémon? Eu não gosto, cara. Olha só. Vamos lá. Primeiro, quando o Pokémon surgiu, explodiu... Você já tinha filho. Eu já era burro velho. A gente tava, sei lá, sexta série, eu acho. É. Ficou isso. É. Pois é. Foi em que ano que saiu o primeiro? Não me lembro. Noventa e seis, noventa e sete. Noventa e seis, eu acho. Noventa e seis. Eu já tava na faculdade. Então, o que que acontece? Eu vi aquele negócio e falava... Ah, é um RPG de capturar bichinho. E é basicamente... Foda-se. É, o que? É, cara. Dragon Quest Monsters é foda. É a mesma coisa. Não joguei também. Dragon Quest Monsters é foda demais. Então, eu ficava pensando assim. Eu vi um monte de gente. Caralho, Game Boy. Ah, 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 Pokémon. Ah, Pokémon, Pokémon, Pokémon. Foda-se, Pokémon. Cara, que merda. Ainda tinha dois cartuchos. Eu tinha que comprar um, eu tinha que comprar um outro. E isso eu tenho que admitir que é uma parada escura. É, assim como o Call of Duty gerou uma tendência que ficou por um bom tempo. Sim, pois é. E aí, eu falava, eu vi aquilo. Primeiro, o gráfico feio. Aí, Game Boy, cara. Cara, tem que admitir que os pokémons do Gold, do Gold, não. Do Red Blue. Red Blue, cara, eles eram feios. Isso porque o do Green era pior. Era pior, cara. Cara, como é que o cara desviu o Weezing, o Coffee e o Weezing tão mal, cara? É muito mal. Ou até o, tipo, Bulbasauro, cara. O Bulbasauro do Green. Deveu um rindo. Horrível. Eu cheguei a assistir alguns episódios do desenho, mas nunca joguei, não sinto nenhuma falta, não tenho vontade de jogar. Isso aí. É. Ah, cara, eu gosto pra cara de Pokémon. Eu fiquei puto com o Game Freak uma época aí, porque só tava sendo Pokémon merda. Agora com o XY, melhorou. Deu uma subida legal. Mas nunca deixei de gostar de Pokémon. Pois é, eu também não. Eu também não. Apesar de eu admitir que, tipo, certas críticas são válidas. Por exemplo, já me falaram, tipo, ah, como é que você gosta de Pokémon, cara? É um jogo que você captura os animais e força eles a ficarem lutando uns contra os outros até a morte. Rinha de galo. Rinha de galo. É um jogo de rinha de galo. Não é morte. Ele só desmaia. Ele só desmaia. E existe muita evidência nos próprios jogos que os Pokémons gostam de batalhar. Entendeu? Então, é. Não vem com peta... É, peta feelings, né? Peta feelings. Peta feelings. Mas não deixa de ser um jogo de rinha de galo, cara. Você pega um animal selvagem da natureza, obriga ele. Ah, cara, mas aí, porra, aí tu vai pegar o Mario que mata os bichos, né? E porra, né? É, pois é, pois é. Mas é porque Pokémon é um pouco mais evidente do que isso. Mas assim, não tira o gosto que eu tenho por Pokémon, sabe? Até hoje, se eu pegar a versão, qualquer versão e jogar, eu vou achar maneiro. Pois é. Entendeu? Apesar do que eu provavelmente vou me forçar a fazer nos lock challenge em algumas delas. Mas eu ainda vou achar maneiro. Mas, cara, por quê? Porque a gente tem coração ao contrário do Rodrigo. Exatamente. Não tem. Ele só é um velho reclamão. Não é um velho babão. É um velho... Nesse sentido, adivinha. É um velho babão. Ele gosta de Golden Axe. Exatamente, cara. Golden Axe 1, tá? Golden Axe 1. Ou, cara... Cara, sinceramente, o único que presta é o 2. Não, o único que presta é o Beast Rider. Cara, eu nem gosto do Golden Axe 3, pra falar a verdade. O Golden Axe 2. É bom, mas o Luminor. Cara, não é a cara, né? Cara, mas é que nem a gente só fez 3. Já... Sabe? Só fez 3 não é tão bom, sabe? É, então. O 2 só fez 2 é Masterpiece. Então, mas o 3 é que já fica meio... O 3, cara, de tentar inovar demais, estragaram. É, exatamente. Inovou demais, que nem o Street Fighter 3. Que é um que eu posso dizer que eu não... Assim, hoje em dia eu aprendi a gostar. Mas em Street Fighter 3 eu não gostava. Quando eu joguei pra mim, eu falei, cara, estragaram o Street Fighter. Assim, estragaram. Tiraram todos os personagens legais. Se acharam 2. Bataram muita gente inútil, idiota. 3, na verdade. E era só um 3 cast. Que, tipo, ninguém ia jogar. Então, assim... Isso é verdade. Esperamos a vida inteira por Street Fighter 3 pra ser isso. Então, isso é isso. Isso é um jogo que só tem o Ryu, o Ken e a Shunii. E um monte de gente bizarra. Um monte de gente bizarra mesmo. Mesmo. Tipo... O Rolenta é do 3? Não, o Rolenta é do Alpha. Ah, não. O que é a cara do 3? O Ouro. O Q. O Gil. O Ouro é mais esquisito. O Ouro até entra... Todos os personagens só tem uma sílaba, né? Não é. Entrando... Todos os personagens do jogo só tem uma sílaba, sim. Ken. Ryu. O Ouro. Q. O Gil. Só tem uma letra, né? O Gil. O que mais? O Q. O Twelve. O Twelve, né? Ah, o Twelve também. É... O Gil. O Ouro. São bem estranhos. Não são personagens... Não tem cara de Street Fighter. Cara, tem noção de que tem mais personagens estranhos do que personagens de Street Fighter de verdade? É. Cara, parece que é o Mugen. É o Mugen. É o Mugen. Street Fighter 3 é Mugen, cara. Só falta até Morgan ali. O que me chamou a atenção na época do lançamento de Street Fighter 3 era os gráficos. A animação do jogo era absolutamente maravilhosa. Cara, eu acho totalmente válido eles adicionarem quantos personagens bizarras eles quiserem. Mas aí deixa, pelo menos, alguma coisa antiga. Sim. Mortal Kombat X. Ele tá indo pro caminho que eu achei perigoso pra caralho, na minha opinião. Eles mataram a galera e, tipo, tem muita gente nova e muita gente escrota nova. Sim. Genérica. Só que ainda tem, eu acho que, gente antiga o suficiente pra manter bem a série. Pois é. E eles tão dando muito foco à história. Sim. Coisas que Street Fighter 3 não foca. Nenhum Street Fighter dá foco à história. Então, assim, tipo, você quer adicionar um monte de gente bizarra? Beleza, mas tem um motivo. Tipo, caiu o, sei lá, o lixo tóxico lá. E tem um... Cara, tira das pessoas que realmente gostam de jogo de luta. Nenhum só lembra de Street Fighter 3 por causa do Daigo e do Justin. Só por causa disso. Hoje, hoje, na época não. Mas hoje em dia o Street Fighter 3 é considerado um dos melhores tecnicamente. Sim. O que é pra gente aprender a gostar, cara? Mais complexo tecnicamente. É que nem Offbound. Offbound é um jogo... Eu gosto pra caralho de Offbound, mas é um jogo que todo mundo cagou e endou na época que saiu. Que é uma pena. Que jogo lixo. E hoje em dia eu tô no caralho, sei lá, perdão, por favor, sabe? Exatamente. Porque hoje é foda. A mesma coisa com Street Fighter. Porque você realmente, você olha pro jogo... Cara, realmente. Olha, pega Offbound. Pega Final Fantasy VI. Você olha assim. Você fala, cara... É o mesmo com Solis? Lixo. O que você vê em Offbound é um lixo. Aí o garoto fica comendo hambúrguer, sabe? Foda-se, Offbound. Às vezes você vai ver... Não, sabe? O jogo é muito mais do que isso. E muito mais mesmo. O Offbound é um jogo que é difícil você entender a profundidade dele. Demora. Até você jogar. Demora. Principalmente o 3, cara. O Modern 3? O Modern 3, cara. Tipo, você questiona a existência. Literalmente. Sim. Mas Modern 3 é ainda mais difícil, cara. Eu não tomei até hoje. O Modern 3 é ainda mais difícil. É, cara... Prepare-se os seus antidepressivos. Porque... É, cara. É, cara. O jogo é triste pra caralho, cara. Ok. Então, voltando ao Street Fighter. A Capcom errou muito nessa questão dos personagens. Confesso. Realmente. Porque os personagens não tem cara de Street Fighter. Não tem jeito. Não parece Street Fighter. Parece uma outra coisa. Exatamente. A exceção da presença do Ryu, do Ken, da Shun Lee. Porque eles são camels, né? É. Eles são os convidados. É, porque o jogo rola em torno... Rola em torno do Alex. O que que é isso? O Rony que tá passando mal. Então, é... Mas o Alex, por exemplo, é um bom personagem. O próprio Hugo é um personagem que veio... O Street Fighter 3 e ficou o Final Fight. É, então tu fala, é cheat, porra. É, mais ou menos. É. O Chan não apareceu no 3 também? O Chan não apareceu no 3 também. Eu não gosto do Chan. Cara, ninguém gosta do Chan. O Chan é um patinho lagarto. Ninguém não gosta do Chan. O Chan é um Dan do Street Fighter 3. Caralho, entendeu? Só que ele é muito melhor do que o Dan. Mas tudo bem. Cara, você só tem uma sílaba mesmo. Foda-se. Tem algum ano que tem 3 sílabas, pelo menos? Não tem, cara. Shun Lee. Não, eles são dois. São dois? Então, desafio do dia você achar um personagem que vai ter mais 3 sílabas. Usando GF. Não, mas GF pode ser usado em uma sílaba só. O próprio Rolento. Rolento. Tá, mas Rolento é um escroto. Sakura. Ah, Sakura. Tá, tudo bem. Não, mas Zang, GF são duas sílabas só. Será? A gente vai ter que... Será? É. Cara, Friends é uma sílaba só. Não. Friends é uma sílaba só. Foda-se Friends. Então, Zang, GF, cara. Zang, GF é meu peru de chapéu. Zang, GF. Não, se você for jogar Super Street Fighter, tem que se botar pra botar o Nardouro e falar. Zang, GF. Ah, tá. Vocês? Ryu. USA. Entendeu? Mas aí, cara, se for ver coisas antigos, tá tudo errado. Ah, tá tudo errado. Ué, cara. King of Fighters. Quem jogou em 98. A dubladora, a apresentadora do King of Fighters. Era a japonesa. Quer falar Laung. Uma japonesa que não sabia absolutamente nada de inglês. Então, ó. Então, Laung. Eu me lembro que eu falava muito isso. Era Terry versus Robert. Ela falava. Tali, Vaza, Loba. Era assim. Tali, Vaza, Loba. Eu quero dizer mesmo. Era assim. Tali, Vaza, Loba. Ligou, Ligar. Laung. One. E vocês aí, que falou do Valda Pitch. Porra. E vocês, falando do Valda Pitch. A pergunta da Pitch pronuncia R. Que, mano. Fighters 95. Pega a... Laung One. É Laung One. Cara, e na versão americana. Sim. Versão americana. Sério. Inglês. Inglês. Eu não gosto de King of Fighters. Como assim? Foda-se todo mundo. Como assim ser o Valda Pitch? O único jogo que se salva no 98. Peraí. Isso é polêmico, hein? É o único jogo que se salva no 98. Cara, tio, eu acho o 96 e o 95 ruins. O 95 é muito bom. O que é? Eu achei ruins. O 94 e o 95 são bons. São intragáveis. O 96 e o 97 são um lixo. Intragáveis. O 96 e o 97 são um lixo. O 98. Deus da terra. Exatamente. Cara, mas eu não sei que você não gosta do Capcom vs SNK. É a mesma coisa. Capcom vs SNK 2. 2. Eu gosto de bom. O 1 é o 2,000, milenar. É isso aí. Mas o 2, cara, o 2 pega o 1, a massa joga no lixo. Sim, exatamente. O 2 é fantástico. Capcom vs SNK não é King of Fighters. Não confunda as coisas. São duas coisas bem diferentes. A jogabilidade é bem diferente. Entendeu? O Capcom vs SNK é Capcom. Mas, cara, o King of Fighters 2002, se eu não tô enganando, ele é bem parecido com o Capcom vs SNK. Ele é a coisa que... Não. O 2002, eu acho que é o que chega mais perto do 98. Mas ainda assim, não. Não é 99. Nenhum King of Fighters... Bom, a lista que é de King of Fighters 3. É um lixo. Mas isso aí, acho que todo mundo sabe. Apesar desse bastante técnico, eu também não gosto do 13, cara. Eu gostei do 13, mas... Cara, não adianta. Aqui, conforme o Metroid, tem 45 personagens. Você pega o jogo do 13. Na verdade, é lisinha. É perfeito. Os personagens são leves, sabe? Até o Goro. Até o Goro é leve. Foda-se. Pois é. Tem personagens pra caralho. Entendeu? Não tem... Até a Talivasa Zoba. Entendeu? A japonesa que contrataram. Pelo menos sabe falar. É verdade. A Pete japonesa. É, tem tudo aqui. Eu não preciso pedir mais nada. Sério, a SNK não precisava fazer mais King of Fighters depois de 98. Não precisava. Podia acabar em 98. Ela não podia chegar e lançar em 98. Será? Dois. The King of Fighters 98 é o Chrono Trigger dos King of Fighters. O grande erro da SNK foi ter falido. Porque depois que ela faliu, só deu merda. Também. Não, depois que a Playmore comprou ela, na verdade, né? É. Só deu merda. Vem certo. A Capcom, por exemplo, ela sempre, desde sempre, ela pega a jogabilidade de Street Fighter. Ok, a jogabilidade de Street Fighter é isso daqui e vamos refinar. E é isso que eles fazem até hoje. O nego reclama, ah, a Capcom cobra DLC, atualiza toda hora e tal. Realmente. Mas o que a gente não pode negar é que Street Fighter 4, quando foi lançado era um jogo, e hoje o Ultra Street Fighter 4 é quase outro jogo, de tão modificado que ele foi e refinado. Se você pegar o Street Fighter hoje, muita gente vai dizer que é o melhor Street Fighter de todos os tempos em termos de refinamento, em termos de número de personagens, em termos de qualidade também, é o que tem mais. Também, cara, mas aí... Em termos de roubo também. Aí eu acho que é uma crítica... Não, o Street Fighter cross-tech é pior em termos de roubo. Eu acho que é uma crítica válida, até pra quem não joga, pra quem não joga, que não é um jogador habitual de Street Fighter, mas pra quem joga, gosta e vai continuar comprando. Eu, por exemplo, prefiro muito mais comprar atualizações de Street Fighter, como foram as últimas, como foi o Ultra, como foi o Super, como foi o 2012, do que você ter que pagar realmente pelo jogo. A Capcom viu que não tava funcionando, mas tudo bem. Do Street Fighter 4 pro Super, a gente teve que recomprar o jogo. Mas dali pra frente não teve, só deve ser. Atualização. A gente não, você é seu otário. E com intervalos de dois, três anos. E, cara, até aí pra mim, tudo bem. Porque eu dei o meu grande dedo do meio pra Capcom. Problema nenhum. O que eu achei vacilo foi, por exemplo, o que eles fizeram com Marvel vs Capcom. É. Aquilo foi um vacilo. Aquilo foi um vacilo enorme, sabe? Até hoje você não joga com o Chuma Gorai e com o Gil se você não pagar. Até hoje. Então, cara, eu acho ridículo. Mas, cara, a política deles, ele não tem muito o que fazer. Bom, voltando a... O tema, né? A merda lá. Enfim, jogos que a gente... Ué, o Rodrigo tem esse, falando de Marvel vs Capcom. O Rodrigo tem um jogo que ele detesta e que todo mundo gosta. Você odeia Marvel vs Capcom 2. É verdade. É verdade. Ele odeia com todas as coisas. Marvel vs Capcom 2. Mas eu entendo. Acabou com essa. Eu entendo porque muita gente não gosta. É uma putaria do caralho. Mas é exatamente por isso que eu gosto. É Mugen Simulator 2. É, exatamente por isso que eu gosto. O primeiro, o Rodrigo vs Capcom já tem um erro grave. Que são as assistências. Sim. Por quê? Ah, tudo bem. Você pode escolher a assistência. Mas aquilo ali, pra mim, acabou com o jogo. Porque você usa da assistência pra ou bloquear ou pra atacar. Ok, faz parte do jogo. Tudo bem. Mas eu preferia que não tivesse. Eu preferia que o jogo ficasse restrito à habilidade do jogador. E não necessariamente é um artifício que você usa pra se dar bem ou pra fazer uma outra coisa. O 2, pra mim, estragou. Porque eles simplificaram os comandos. E acabou o jogo. Na minha opinião. Eu tava acostumado desde X-Men vs Street Fighter. Com o mesmo controle. Com o mesmo tipo de controle. Então, eu joguei X-Men vs Street Fighter. Joguei o Marvel Super Heroes. Marvel Super Heroes, na verdade. Marvel Super Heroes. Joguei depois o X-Men vs Street Fighter. Marvel vs Street Fighter. E até o primeiro Marvel vs Capcom. Os comandos eram iguais. No Marvel vs Capcom 2, como eles já fizeram na Naomi. Mas a culpa disso é do Dreamcast. É. Porque o Dreamcast tem poucos botões. E pra simplificar, pra facilitar... O Dreamcast tinha um botão pra fazer com 6 botões. Sim. Só que eram 2 gatilhos analógicos. E os 4 botões de face. Ah, então vamos simplificar. Vamos colocar todos os comandos só no botão de face. E aí acabou. Eles acabaram com os golpes médios. E esses golpes médios ficavam simplificados. Aí você apertar o botão fraco duas vezes. E, cara, acabou o jogo pra mim. Porque eu não conseguia. E os gatilhos viraram um botão de especial simplificado. Se eu pudesse explicar, acabou. Que é a parte mais legal. É. Ninguém gosta de ficar fazendo comandos complicados. Ah, acabou. Ah, claro. É aquele Fatality. O negócio de pegar 3 Jogueirnaut e ficar apertando o gatilho pra ficar dando cabeçada. Aí é briga de especial, basicamente. Ah, claro. Não. Bom, então. Drop the bomb, drop the bomb. Drop the bomb, vá lá. Eu não gosto de MOBAs em geral. Assim, eu não desprezo, mas, cara, eu não consigo entender. Erege. É, eu sou Erege, velho. Maldito. Cara, mas aí... O futuro dos games são os MOBAs. Não, eu tenho, cara, eu tenho, assim, eu dou um abraço a torcer a tudo que eles conseguiram. Esportes, o cacete a quatro. Cara, eu não gosto, cara. Eu acho um saco, saco. Você não tem razão como eu acho MOBA chato. Chato. Cara, primeira coisa. Tudo começou lá na época do Dota. Sim. No Dota original ou no mod. Sim. O All Stars. Eu lembro que eu chegava lá e falava, cara, o que é que esse Dota aí que todo mundo tanto fala? Meus amigos jogaram. Aí, beleza, eu fui jogar. E eu tinha o Warcraft 3, que eu jogava e tal. Só que, enfim, o Dota em si eu nunca tinha baixado para jogar. Aí, eu fui jogar. Aí, cheguei, beleza. Ah, vamos jogar Dota. Ah, é assim. Você vai, pega lá, compra item, faz o que? Aí, tá, tudo bem. Aí, eu joguei e tal, uma partida. Pô, legalzinho. Beleza. E aí, o que mais? Ah, então, é isso, é isso. Aí, eu, como assim? É, agora a gente joga de novo. O quê? O mesmo mapa? Mesma coisa? É. O mesmo mapa, mesma coisa. Como assim? É isso, jogo. O jogo... That's it. O que você... Eu falei, o que você perdeu horas, dias, anos da sua vida jogando, é isso. É um mapa que só faz a mesma coisa. É. É isso mesmo. Eu falei, cara, não acredito. Eu joguei, tipo, mais duas vezes e falei, já tô de saco cheio, sabe? Desisti. E aí, cara, LOL, Dota 2, essas coisas. Eu olhei o que eu fui perguntar. Cara, LOL tem mais de um mapa? Tem, cara. Gente, seis mapas. Só que, sei lá, eu só vi um até hoje, que é aquele mapa clássico que tu joga. Sim. O mano, LOL, se não me engano, acho que deve ter agora quatro mapas. A última vez que eu vi tinha três, mas iam sair mais um. Pois é, caralho, três mapas? Mas as pessoas só jogam um. Não sei, mas é insano isso, na minha opinião, sabe? O CS, porra, a graça era vários mapas. Jogo de corrida. Sei lá, Smash. A graça é você ter vários cenários diferentes. E até Street Fighter, King of Fighters, que o cenário não é tão importante assim. A graça é você ter cenários diferentes. Na minha opinião. Eu gosto de variedade. Agora, LOL, etc. Caralho, é sempre o mapa, é a mesma coisa. Tudo bem, agora LOL e Dota chegaram no nível da quantidade de heroes que tem, de heróis, que realmente faz muita diferença, de certa maneira, porque tem herói pra caralho. Então, mesmo sem o mesmo mapa, a diferença é um herói. Sim, é isso que eu ia falar. Os bobas, o que conta pra variedade, são os personagens. Pois é. Não é o cenário. Apesar que isso é uma coisa mais recente. Porque na época que o LOL começou... Não, Dota 1... Dota 2, não tem nenhum herói que Dota 1 não tenha. Sei. Nenhum, nenhum. Agora só, recentemente... É, só que eu falo do Dota 1, o Dota original. Era unidades modificadas, não tinha tanta variedade, realmente. Exatamente. É, 90 e tantos heróis. Não, mas desde o começo... No Dota 1? Aham. Não, mas na época que eu joguei não era o que falaram no começo. Não, depois foram criando mais, entendeu? Mas o Dota 2, a Winter Wyvern, se não me engano, era o último herói que ficava faltando importar do Dota 1. Agora ele tem todos os heróis que o Dota 1 tinha. E nenhum não precisou fazer nada de novo. Até agora. É, cara. Agora, agora... Quantos personagens tem hoje? 90 empurrados, sei lá. É, o LOL tem tipo 70 e pouco também. É, o LOL tem... Você já chegou a 100 heróis também. Agora, a Valve pode começar a pensar em fazer heróis novos pro Dota. Agora. Caralho. Caralho. Pois é. O que? Exato. Não, assim, eu acho, assim, válido toda a atenção que eles estão recebendo e tudo mais. Mas é que nem futebol. Eu acho que já é dinheiro demais no que fazem. E é atenção demais pra uma coisa só. A gente tem outros esportes que merecem atenção e não recebem. Entendeu? Eu vou ser muito sincero que há muitos anos eu esperava que os jogos de luta tivessem o que os MOBAs conseguiram. Agora, graças ao sucesso dos MOBAs, tá começando a se levar um pouco mais a sério o esporte de jogos de luta. Mas, pra você ver, o Street Fighter existe há quantos anos? Desde 90 e 92? Sim. Os MOBAs começaram, tem o quê? Uns 5 anos atrás? Que nem a RTS também. É, igual a RTS. A gente não vai contar a RTS lá na Coreia. Os próprios RTS, os RTS já mereciam mais atenção do que os MOBAs têm hoje. Sim. Como os jogos de futebol, como os jogos de luta. Eu acho que eles mereciam mais atenção. O grande mérito dos MOBAs pra mim, nesse sentido, é que eles... Ah, legal. Tem o LOL, tá fazendo um sucesso trondoso, final e tal. Agora o Street Fighter tá recebendo a mesma atenção. A EA já tá começando a pensar em fazer nisso com o FIFA e tal. Então, acho legal nesse sentido. Mas demorou muito pra isso acontecer. Eu acho que isso era uma coisa que já devia ter acontecido. Cara, não é só isso. O esporte já deveria ser uma coisa mais séria há muito tempo. Não sei por que não fez tanto tempo. Você já viu competição no Speedrunner? Os caras... Teve um stream há pouco tempo agora, pra caridade e tal, que era competição no Speedrunner. Cara, é lindo. Os caras, tipo, tentando gerar Super Metroid o mais rápido possível. Cara, é absurdo. Coisa assim, do cara, um minuto de diferença só. É coisa que você fica doido, sabe? E eles nunca erram nada, né? Pois é. E outra coisa também é jogo de corrida, cara. Acredite se quiser, existe campeonato sério. É assim, é muito underground obscuro, mas existe. Eu participei várias vezes já. Campeonato sério de simulação. O pessoal faz treino, tem equipe, tem ponto, tem premiação, tem patrocínio de verdade. Que, de corrida, de jogo de corrida, simuladores, né? R-Factor, Stock Car, tem outro. Nada de Gran Turismo e Força que, por mais que entre a simulação que eles fizeram, eles não chegam nem perto da simulação de verdade. Sim. Que possivelmente Project Cars deve chegar. Não sei. Mas... 12K. É. Os outros jogos, esses R-Factor e esses outros jogos de simulação iRacing, eles são competidos pra caramba, mas você não vê. E eu acho tão divertido assistir uma corrida desses jogos, quanto uma corrida de verdade. Sim. Entendeu? E tem... E que nem Dota e LoL, tem um cara narrando, tem gravação... Tem comentarista. Tem comentarista, tem site na internet que bota os replays depois. Eu já vi um caso desses. Sabe, eu participei muito tempo, ainda participo, né? Assim, recebo e-mail, eu sou mais ativo, mas era o VGP, que é o EVPG. Mas que é o VGPG, que é uma liga que tem brasileira desse tipo de coisa, de esporte de carro, né? De corrida. Mas enfim. Então, cara, é aquela coisa, mas não adianta. E também, eu admiro muito o método free-to-play do LoL e do Dota, que são, acho que, métodos nem um pouco invasivos, que nem o mobile. Então, eu acho legal isso também. Quem não tem grana, tem a oportunidade de jogar. Só, cara, mais um motivo pra não jogar. Primeiro que eu já sou mais fã de fixo-científico do que de fantasia. Já tenho a tendência natural a gostar mais de coisas tecnológicas do que de fantasia. Primeiro. Segundo. Mesmo mapa. Eu não... Por mais que mude a hora, eu não tenho paciência. Eu não consigo. Eu sou em jogo rápido. Terceiro. O jogo é de graça. Eu não tenho preconceito com o jogo de graça, mas eu tenho muito jogo pra jogar e eu não vou ficar jogando logo, sabe? E quarto, excesso de dedicação que você tem que ter pra jogar um jogo desse, online e tudo mais. E aí, não dá, cara. Primeiramente pra mim, não sei se eu tô velho, mas eu não consigo achar divertido assistir, não consigo achar legal jogar e eu não tenho tanto interesse em mobiles de modo geral. Eu assisti o campeonato de Heroes que a gente fez da cobertura do Pispão, achei legal, mas eu tentei assistir algumas partidas de LoL e não consegui. É muito chato. Eu acho que esse tipo... O Heroes é muito mais rápido, mais dinâmico e acaba bem mais rápido. A batalha dura 12, 13 minutos só. Porra, só? É. 12, 13 minutos, cara, não é nada em Dota. O Dota e LoL vai 40, 50 minutos, uma hora, uma partida. Cara, eu já tive uma partida de uma hora e meia no Dota, cara. Pois é. Foi sofrido. Aí, pra quem tá assistindo, é muito chato. Ganhei. Pra mim, na minha opinião. Pra quem tá assistindo, é muito chato. Tem gente que gosta, né? Pois é, é o que eu falo. MOBA não é o tipo de coisa que é pra todo mundo. Entendeu? Por exemplo, eu assisti o International de Dota do ano passado, achei muito foda. Tava lá assistindo, caralho, não, porque esse maluco aqui pegou tal item agora, puta que pariu. Esse cara aqui, não, ele conseguiu matar todo mundo e fugiu com 32 de vida, sei lá. Puta que pariu, que jogada foda. Entendeu? Mas eu entendo que não é pra todo mundo. Tem pessoas que ficam olhando, tipo, ah, tá, foda-se. Exatamente. É. E aí, aproveitando a questão do online, aí já pode passar pra outro ponto que eu, particularmente, não gosto. Não é que eu não gosto. Hoje em dia, eu não tenho mais paciência pra nenhum MMO. Nenhum. Nenhum? Zero. Zero. Os únicos MMOs que talvez, assim, se alguém chegar, ah, vamos jogar, e eu talvez jogue só um pouquinho, Ragnarok e Tibia. Só. Acabou. Eu joguei vários MMOs no início da época que o MMO tava começando, mas, cara, hoje eu já tenho muito MMO. Mas tudo quanto é lado. Mesma coisa, você precisa de dedicação muito grande. Você precisa ter conexão boa. Você precisa, em alguns casos, pagar mensalidade. Sim. Ou pagar coisinhas pra poder sobreviver. E foi mal. Assim, isso é uma verdade. Todo mundo que joga MMO tem que admitir. MMOs são jogos inferiores em termos de tudo. Pelo fato de ele ser online permanente... Pokémon Online não é inferior. Tá. Pelo fato de ele ser online permanente, de ter muita gente jogando ao mesmo tempo e tudo mais, cara, a história em geral é uma bosta. Os gráficos, em geral, são uma bosta. Agora melhorou bastante. A maioria dos MMOs acham gráfico de merda. Tinha uma história merda. A progressão de... Enfim, de quest e tudo mais era ruim. E o jogo é muito repetitivo. Então, assim, cara, quase... A maioria dos MMOs são assim. Quase todos. Acho que o maior problema do MMO é repetitividade. Sabe? Chega um ponto que você tá fazendo a mesma coisa. Não, eu vou logar. Vou matar os mesmos bichos pra upar. E pegar o mesmo loot pra tentar pegar alguma coisa rara. Entendeu? E isso acaba virando trabalho. Você acaba batendo ponto. Ah, não, peraí. Deixa eu sentar aqui no computador. Exatamente. Pra jogar bater ponto no meu MMO. O motivo pelo qual eu parei de jogar foi esse. Você tem aquela obrigação pra manter o seu personagem atualizado. Você tem que entrar todos os dias. Fazer as mesmas coisas. As daily quests. Pra você conseguir aquele item pra fazer aquela coisa. Que você vai fazer uma terceira coisa. Você vai fazer uma quarta coisa. E aí você vai começar a pegar uma peça da sua nova armadura. E é que ela é muito chata. Muito chata. Realmente. Em relação ao qual ela falou da história. No caso do World of Warcraft. Eu não concordo. Eu achei que a história do World of Warcraft. Eu falei que são todos. O World of Warcraft é exceção. Eu joguei o World of Warcraft. Qual o outro é isso? Eu não gosto de World of Warcraft. Ah, tá. Mas a gente vai chegar lá. Por exemplo. Ragnarok. Qual a história do Ragnarok? Exatamente. Peido. História do Tibia. Peido também. Não. Se você lê os livros... Ah, não. Pala no teu cu. Lê o livro. Não fode. O World tem uma história maneira. Mesmo você... Tem livros e tal. Cara, o arco geral do Tibia, se for ver, é até legal. Mas, porra, eu prefiro jogar Final Fantasy. Que tem uma história muito mais rica. Muito melhor. E eu vou fazer grind do mesmo jeito. Do que a porra do Ragnarok. Entendeu? E aqueles inimigos mal animados, muitas vezes. Toscos pra caralho. Com aqueles gafos de merda. Com um bando de gente voando pela fase, porque tá dando pau lá. Porra, é chato pra caralho, cara. Tudo bem que a graça é você jogar com seus amigos. E sim, a maior parte da graça é essa. Eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. MMO não rola jogar sozinho. Só, cara, eu acho que hoje em dia é muito raro. São raros as pessoas que jogam MMO só com os amigos. É difícil. Primeiro as pessoas jogam sozinho e de vez em quando jogam com os amigos. Eu joguei o WoW praticamente sozinho. Eu não sei como você aguentou. Sério. Joguei o WoW praticamente sozinho. E aí, Luiz, vamos lá, Luiz. Porque você não gosta de WoW. Eu não gosto de WoW. WoW! Cara, eu posso chegar e falar. Isso aí, a gente ainda quer fazer um podcast de... Como é que é o nome? De confissões gamers. Não é confissões, é heresias. Não sei se é heresias a palavra. Mas são pecados gamers. Jogos que a gente nunca jogou, por exemplo. Pois é. Eu nunca joguei WoW. E eu tenho muito. Nunca joguei WoW na minha vida. Nunca jogou? Não. Nem loguei no jogo. Nem baixei. E eu não tenho a menor vontade. Se você entrar na sua conta da Battle.net, você, tipo... Não. World of Warcraft, zero hora. Nada. Nunca. Nem loguei, nem entrei, nem joguei 10 minutos. Por quê? Porque ele é melhor. Eu não tenho paciência. Ele é melhor. Eu joguei Perfect World, Crystal Tale, Taekwondo. Joguei uma de merda. Porque tu jogou um monte de merda. É tudo isso. Na verdade, tem um grande motivo pelo qual eu nunca joguei WoW. Mensalidade. Acho que é o principal motivo pelo qual eu nunca joguei WoW, mensalidade. Cara, não dá. Sim, foi mal. Eu acho começado na parte ridícula, na minha opinião. No tempo do Ragnarok já era esquisito, né? Porra, é. Eu achava ridículo. Eu estou curioso pra jogar Elder Scrolls. Vou jogar pro ver qual é. É, agora tá de graça. Agora tá de graça. Mas, cara, Elder Scrolls é uma merda. Você não pode esquecer. Não, eu joguei a jogar o beta e... Eu tô falando online, tá, gente? Não me encerra. Eu cheguei a jogar o online... O online é ruim. O beta. E... Achei... E é isso também, cara. O mercado ficou fodado, assim, como o MOBA de excesso de MMO. Tá muito em meio a merda. O Elder Scrolls, na minha sincera opinião... É o último grande MMO. O grande MMO. Acabou. Era o MMO, acabou. Cara, acabou. Os Star Wars falharam. Pô, o Kotor. O Star Wars Kotor, que nem é o MMO, é muito melhor no MMO do que muito MMO, sabe? E nem é o MMO, sabe? E, porra... Cara, não dá, assim. É muita dedicação. No caso do WoW, tem que pagar a mensalidade, se você tem a obrigação de jogar. E, sei lá, na minha opinião... Eu sinto que MMO não é um jogo completamente realizado. Não é um jogo completo que nem em certos outros jogos. Que nem, por exemplo, Final Fantasy VII. É um jogo que você nunca tem a sensação de ter acabado. É. Não acabou. Que nem o Final Fantasy X. Enfim, peço um exemplo. Mas, qualquer Final Fantasy... Qualquer Final Fantasy. Você vê que... Ou RPGs grandes aí. Você vê que é um jogo mais realizado. Mais completo. Que você realmente chega no final. Que você termina a necessidade de quest. Que tem coisas diferentes acontecendo. Você se sente recompensado. É. O MMO, na minha opinião, não, cara. Você upa. Grande merda, sabe? A história não progrid. Eu gosto de que tem história. Que tem uma coisa diferente, sabe? Eu gosto de diferença. Coisa diferente. Agora, a repetitividade. Você viu que MOBA e MMO... Eles... Só usamos repetitivos. Eles compartilham a mesma coisa. Eu baixei World of Warcraft. Eu tive várias pessoas que conheci. Eles estavam jogando WoW na época. Ficar pagando e tal. O cacete. Falei, cara. Não é possível que esse jogo seja tão legal assim. Tem que ver o que tem nesse jogo. Aí eu baixei. Aproveitando que eu podia jogar de graça até o level 20. Eu não aguentei. Eu não aguentei. Cheguei no level 15. Parei. Fiquei, cara. Que chato. É, cara. Hoje em dia eu acho que eu não consigo jogar nenhum MMO. É impressionante. Se eu jogar 5 minutos de qualquer MMO. Eu vou... Os únicos que eu aturo mais ou menos é Tibia e Ragnarok. Não assim, Tibia. A gente joga um pouco e depois cansa. É. Não dá. Tem isso. Até porque eu vou ver, cara. Tem um milhão de jogos pra jogar. PS4. Plus. Steam. Porra, tem tanto jogo pra jogar. Eu vou ficar jogando o mesmo jogo 24 horas, sabe? Não dá. Entendeu? Então... Eu tava vendo, tipo... A repetitividade no WoW já começa desde que você é level 1, sabe? Sim. Tem que falar. Mate 5 do mesmo bicho. Tá bom. Você vai lá, mata. Fica olhando o seu personagem dançar na frente do bicho. Aí pega o lootzinho. Aí entrega. É. E pior é isso. Você clicar, ele fica batendo. Você nem tem interatividade. É. Você não tem interatividade. Exatamente. Sabe? Aí, porra. É. É por isso que a gente meio que não gosta de MMO. Mas, cara. Qual a coisa? Respeito todo mundo que gosta. Já joguei muito MMO. Mas é porque realmente não tem... Bons tempos de Chibi. Bons tempos de Ragnarok. Bom, agora vamos pra um jogo que eu acho que... Esse, eu diria que 90% dos nossos fãs também odeiam. Mas, em relação à humanidade... A humanidade ama. Que é Candy Crush, sabe? Cruzes. Eu sei que é difícil você considerar como um jogo, né? Assim, porque é mobile. É muito difícil, na verdade. Mobile é aquele limiar entre o jogo. Eu acho que, sendo generoso... Candy Crush é um câncer. É. Mas é, cara. Eu não consigo... Assim, esse eu tenho orgulho. Eu nunca baixei. Também não. Nem joguei no celular de ninguém. Nada. E eu... Sem nada. Se eu entrar na minha conta da Play Store, não tem nada. Se alguém chegar e falar, me ajuda... Não. Eu posso até olhar, mas eu não vou falar nada. Eu me acuso a encostar em perto de Candy Crush, sabe? Eu sei porque a minha esposa tá perto da fase 500 do jogo. Caralho! Não tinha só 150 fases, sei lá? Não. Já tem mais de 500 fases. E já tem um gerador aleatório de fases de Candy Crush. Não é aleatório nem fodeu. Sim. Porque aquele jogo é meticulosamente programado pra ser viciante. É bizarro. Não, eu sei. O estilo dele. Mas tem umas coisas completamente aleatórias dentro do jogo. É. Exatamente. É, mas o aleatório é controlado, né? É, você tem um número de jogadas fixos pra chegar, pra cumprir tal objetivo. Então, digamos, você tem um cenário e as três últimas linhas do cenário estão cobertas de relatina. Você tem que quebrar. Tá? E aí você tem 30 jogadas pra fazer isso. Ok. É... E sempre, sei lá, faltou uma jogada ou duas. Só que detalhe. Tem umas bombas. Se as bombas... Se qualquer uma das bombas explodir, acabou. Você tem um número fixo de vidas. Ou seja, acabou as vidas, você tem que parar de jogar e esperar você recuperar as vidas. Ou pedir vida pro amigo. Ou pedir vida pro amigo. Ou comprar. É... E... Acaba que tem muita coisa dentro desse jogo que ela depende da sua sorte. Porque a geração dos... Das coisinhas. Das pecinhas é aleatória. Então, uma hora é uma outra hora. Se fosse fixa, eu entenderia que aquilo ali foi pensado. Não, dá pra fazer e tal. Mas é completamente aleatório. Então, em um momento, você quase consegue, faltando um, E em outro momento, você esgota as dúvidas jogadas, faltando... Ou seja, existem cenários que é impossível você completar a fase? Não. Nenhum deles é impossível. Mas, cara, muitos... Mas eles vão forçar você a gastar dinheiro, comprar gemas, sei lá. Mas, tipo, não é incomum uma pessoa ficar 10, 15, 20, 30 dias sem conseguir passar de uma fase. Não é incomum. Tentando a mesma fase. A mesma fase. Over and over and over again. Exatamente. E, cara, o Mobile já melhorou tanto. Porque tem tanto jogo bom e de graça. Realmente. Real Racing é um deles. Mas, cara, tem tanto jogo bom e de graça pra celular hoje em dia. Fora os emuladores. Pra que caralho os emuladores você quer jogar Candy Crush Saga, sabe? Ou o Pet Rescue Saga. Ou o Farm Hero Saga. É, qualquer variação, né? Por favor. Soda. É, Candy Crush Soda. Fora que a King, que é a empresa que fez, é uma babaca, né? Sim. A empresa é filho da puta. Copiou o Bejooled. Processou uma porrada de gente que não devia. Quase que causou a completa obliteração de The Banner Saga. Foi bom, cara. Porque acho que todo mundo ouviu falar no jogo por causa disso. É. Pois é. Pra eles foi bom. E a King foi meio odiada nesse período, mas todo mundo já esqueceu porque... É, Pet Rescue Saga. É, na verdade o único jogo que fez sucesso da King foi o Candy Crush. Não, as variações fazem bastante sucesso. Não bombaram tanto. Não bombaram tanto. Tipo, por exemplo, Candy Crush, ele é o Black Ops 2. Caralho, foi a série? Que comparação é essa, cara? Tipo, Black Ops 2 foi aquele que vendeu mais rápido, vendeu mais, o caralho, blá blá blá, etc e tal. Tanto que agora que Call of Duty tá meio que em queda, tem Black Ops 3. Puxa, por que será? Cara, o Candy Crush é aquele que explodiu e deu zilhões pra King. Entendeu? E os outros jogos deram... Na verdade foi o Modern Warfare 3, mas tudo bem. É, cara, mas não chegou o nível de Black Ops, cara. Black Ops foi assustador demais. Então, Black Ops é o Pet Rescue Saga. Aí o Goose é o Soda. Eu nunca vi ninguém jogando Pet Rescue Saga. Já vi? Já vi? Nunca vi. Já vi o Soda também, pra caralho. Nunca vi nenhum Soda. Assim, tem gente jogando Candy Crush Saga até hoje. Sim. Hoje mesmo, eu tava no ônibus. Minha esposa. Eu tava no ônibus, parado. Aí eu tô ouvindo. Plim. 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 Sweet. Tasty. Aí eu fiquei, caralho, cara. Pior nem é jogar, é jogar sinfone. É jogar sinfone. Exatamente, tá alto pra caralho. O ônibus inteiro, eu tava olhando pra uma mulher lá, jogando. Olha lá. Tasty. Delicious. Jogando com a maior cara de morte do mundo, cara. Tipo, sou um robô, sabe? Meu cérebro sumiu. Tipo, eu preciso ocupar o meu cérebro. Exatamente. Tipo, meu cérebro sumiu junto com essas três geminhas que eu coloquei, sabe? Em vinho. Puta que pariu. Sério, Candy Crush Saga é uma... Representa tudo que existe de ruim no universo mobile, sabe? Representa tudo que existe de ruim na indústria de games. Na indústria de games. E as pessoas não respeitam o mobile por causa de jogos como Candy Crush Saga. Nem vai respeitar. Nem vai respeitar. E tem empresas que fazem excelentes jogos mobile e que não conseguem crescer por conta dessa... Porque a indústria tá estigmatizada. Sim. Tá estigmatizada por esse jogo. Cara, enquanto... Infelizmente, isso... Eu não vejo isso mudar a curto prazo. Da mesma forma que Call of Duty. Call of Duty vai deixar de ser do jeito que é? Não. Por quê? Porque as pessoas compram. Exatamente. Entendeu? Não vai mudar. Não vai mudar. Por exemplo, eu ouvi muita gente falando recentemente do jogo do Homem-Aranha pra mobile. Que dizem que é foda o Amazing Spider-Man. Que dizem que é muito bom. O próprio Real Racing que a gente comentou aqui. São jogos pra mobile que são muito bons. Mas que ninguém joga. E olha que o Real Racing é da EA, tá? É. Real Racing é da EA. De que pareça. E ninguém joga por quê? Porque os caras estão ocupados jogando Candy Crush. É isso aí. Candy Crush ainda tem a vontade de rodar até na calculadora. Sim. Roda em qualquer lugar. O Real Racing já é um jogo pesado. É, pois é. Os outros jogos são jogos pesados. Mas hoje em dia, cara, qualquer pessoa que comprou um celular do ano passado pra cá joga qualquer um desses jogos. E agora com planos e o cacete, não é difícil uma pessoa ter um celular bom. É. Exatamente. Não é difícil. Não é difícil. E as pessoas preferem ter um iPhone 6 do que ter comida em casa? Então... Não joga porque não conhece. O pessoal entra lá na Play Store. Ah, qual o jogo mais baixado? Ah, Candy Crush. Candy Crush porque os meus amigos do trabalho jogam. E eu vou dar geminha pra eles. Isso, eu vou dar geminha pra eles. Não é de geminha, não. É da coração pra eles. Ah, eu não sei, cara. É pra você ver como é que eu joguei. E eu me recuso a jogar. Se alguém quiser me torturar algum dia, eu faço isso. Me amarra em uma cadeira e me faça jogar Candy Crush. Eu vou querer me matar. Bom, vamos lá, Luiz. Agora é a sua vez. Minha vez de novo. Porque o Luiz falou uma bomba aqui. Que ele não gosta de um certo jogo. Eu não gosto de um certo jogo. Que todo mundo gosta. Que é um jogo que eu não achei. Eu olhei pro jogo e falei, cara, isso não vai fazer sucesso. Aí eu joguei o jogo e falei, cara, não é possível que essa porra fez sucesso. E vendeu pra caralho. E mudou o rumo. Não só da indústria, como de uma certa série. Que descostumava ser muito legal e muito divertida. E agora é uma série escrota. Eu odeio Resident Evil 4. Porra, eu achei que você ia falar do outro jogo. Calma, calma. Vou chegar lá. Eu odeio Resident Evil 4. Sério. Com todas as minhas forças. Aquele jogo não precisava existir. Se tivesse um excelente motivo pra construir uma máquina do tempo, seria voltar no tempo pra impedir a existência de Resident Evil 4. Caralho. Assim, eu tenho que admitir que eu, de início, não gostei de Resident Evil 4 também. Por quê? Porque matou a série, na minha opinião. Mas quer dizer, eu gostava do controle de tanque. Gostava daquele estilo com puzzle. Gostava da câmera, gostava dos posenhos idiotas. Eu gostava do clima de filme B. Eu não me levo a sério. Agora o Resident Evil 4, ele jogou isso tudo fora. Ele virou um jogo de ação, em que você não consegue andar e tirar ao mesmo tempo. Assim, é um jogo só divertido? É. Porque eu joguei a versão de Wicked, na minha opinião, favorita. E eu me diverti pra caralho. É. Só que, quando eu lembro que aquilo é Resident Evil, eu fico triste. O problema é o nome. Se a Capcom lançasse o jogo como, sei lá, 4, só o nome do jogo, 4. Cara. É. Ia ser um jogo legal. Pra caralho. Entendeu? E ele revolucionou o jogo de ação. Não, mais ou menos, né? Porque... Cara, essa parte é irritante. Dale, Ashley. Mas... Ah, Ashley? Sim, mas eu me diverti, mas eu também não curto. Mas também, cara, Resident Evil 5, todos os outros que saíram depois, eu também não acho grande coisa. Exatamente, cara. Quando você... Tipo, eu tava jogando Resident Evil. Beleza, eu joguei Resident Evil, porra, maneiro e tal. Você tem aquele clima, etc, etc. Aí eu vejo o 4. Aí vem o Leo, dá um soco no zumbi, entre aspas. Pega, dá um suplex nele, explode o torso dele. Foda-se. Acabou a credibilidade do jogo. Acabou, ali. Tchau. Mas você ainda é só vai na máquina de escrever. É. É. Acho que é a única coisa que sobrou, né? Agora, o cara lá, o Stranger lá, vendendo item escroto. É escroto. Escroto pra caralho. Eu acho que quebra totalmente o furto do jogo. Está lá todo o tempo, você não ganha para... Vamos comprar. Hey, Stranger. Tipo, caralho, por que você existe? O que você tá fazendo aqui? Não faz o menor sentido. É. Eu fico, ah, que bom, eu tenho como gastar o meu ouro, que eu quebrei esse barril aqui e achei ouro. Cara, virou um jogo zoado. É, exatamente. Virou um jogo zoado, sabe? Tudo que o 3 é divertido, ele já tava começando a ficar meio estranho. Por mais que o Nemesis seja foda. O 3 eu já acho meio estranho. Pra mim, os que são bons de verdade são o 1 e o 2. E o culto de Verônica, o Zero. O último grande foi o Verônica. Acho que sim. O último é bom. O Revelations tem seus... O Zero veio depois do Verônica, né? Veio. Veio depois. O Revelations, a série Revelations, tem os seus méritos. Entendeu? São realmente bem mais interessantes que o 4, 5 e o 6. Mas... Mas já estão estigmatizados. É. Estão sujos. Está sujo. Está poluído. Está poluído, entendeu? Não dá. Não dá. Pode falar. E sabe o pior? O pior não é isso, cara. O pior é que fez o sucesso da caralho. As pessoas amam o Resident Evil 4. Sabe? Tem toda uma geração de gamers que, tipo... Começou no 4. Resident Evil 4 é o jogo, entendeu? Foda-se aqueles jogos antigos que era escroto e feio. Sim. E jogar com o Chris magrel. É muita gente começou no 4, cara. É. Isso também é outra coisa. O 4 começou a tendência de anabolizante entre os personagens. Todo mundo ficou bombadão e todas as mulheres ficavam gostosas. Exatamente. Exatamente, cara. Bons tempos que a Rebeca era uma anãzinha sem peito. Entendeu? Que o Chris era um cearense, uma grisela. Entendeu? E o Leon era só um cara com cabelinho de Justin Bieber bonitinho que não sabia dirigir. Era isso. Ainda não sabe. Ainda não sabe. Mas, enfim, era isso. Entendeu? Pô, cara. Resident Evil 4 é uma bosta. Tá, então vamos lá. Vai lá. Mais um que você também... Que esse é que eu achei que você ia falar. Ah, você quer que eu fale daquele? Quer o da Blizzard também? Não, caralho. Sério? O do Mario, cara. Ah, o do Mario. Caralho, o do Mario. Verdade. Sim, tem o jogo do Mario que eu detesto. Calma, baixa a tocha. É um bom motivo pra ediar o jogo do Mario. Eu não gosto de Super Mario Kart. O de Super Nintendo, tá? Isso. É, exatamente. O de Super Nintendo e o Super Circuit de Game Boy Advance. Caralho. Eu não gosto desses jogos. Cara, eu entendo. Não gosto. Mas eu não... Como assim, cara? Não gosto. Não gosto, cara. A jogabilidade é horrível. O jogo é estupidamente mais difícil por causa de uma mecânica de jogabilidade que é completamente estúpida. Completamente estúpida. Mario Kart foi o primeiro jogo que eu dormi jogando. Isso é bom, por acaso? É, porque eu não conseguia parar de jogar, mas também tava funcionando. Pô. Você falou do cara que, tipo, eu um dia... Pô, vamos combinar a jogar Dash? Vamos. Aí tá lá o Rodrigo parado, assim, na porta da Dungeon da Lua. Tôando porrada de um monte de bicho. Aí eu, caralho, fudeu. Fui, taquei tudo, taquei a granada, atirei, atirei pra caralho, usei meu especial de Warlock. Aí eu, pô, o Rodrigo tá parado. O que aconteceu? Aí eu mando mensagem pra ele. Nada. Nada. O Rodrigo desistiu. Aí eu, vou jogar, vou entrar na Dungeon sozinho. Aí eu tô no meio da Dungeon, o Rodrigo me responde. Pô, cara, foi mal, eu dormi. Foda-se. Cara, eu vi uma vez jogando Zelda Ocarina of Time. Mas é porque também eu tava esgotado, já é tanto que eu joguei. Mas é isso, só. Nossa. Agora, foda-se. Foda-se. E você dormi jogando quase tudo? Eu achei engraçado, eu nunca dormi jogando um jogo. Mas eu já, tipo, já tô jogando desesperadamente. Aí eu zero o jogo. Acabou. Capota. 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 Não, é do tipo, eu tô vendo os créditos. Aí eu tô indo pra trás já. Eu soltei o controle, ainda tô na cama. Aí eu deito assim. Aí parece o The Angel dormir. Já aconteceu. Mais uma vez. Não. Mas enfim, voltando pra Super Mario Kart. Cara, 64 também, eu já dormi jogando várias vezes. Cara, eu adoro Super Mario Kart 64. Já? É, Mario Kart 64. Eu gosto mais ou menos de Mario Kart Super... O Double Dash. O Double Dash é bom, cara. Mario Kart Wii, que tem seus problemas. Eu gosto, eu me divirso jogando Mario Kart Wii. Mario Kart 8 é maravilhoso. Até o Mario Kart DS. Eu gosto de jogar Mario Kart DS. Mas Super Mario Kart? Não. Só por causa dos gráficos. Aquele sistema de moedinha? Não. Não entendeu? Não pra aquele sistema de moedinha que existe um Super Circuit também. Não, aquilo é escroto, aquilo é babaca. Cara, entre o Super Circuit e o Super Nintendo, eu prefiro o Super Circuit. É o que eu gosto, não me pergunto o porquê, eu gosto. Não sei porquê, cara. Não tem nada de bom naquele jogo. Cara, a dublagem é tosca e escrota. Então, eu não sei. Não, cara, mas eu não sei. As pessoas normalmente... As pistas são sem graça. As pessoas normalmente odeiam o Super Circuit e odeiam a dificuldade dele. Falam que ele é muito difícil, mas eu não acho tão difícil assim. O problema é que ele é difícil por causa do negócio das moedas. Cara, sei lá, você tá falando com uma pessoa que gosta de Top Gear, gosta de F0. Quem não gosta de Top Gear? Cara, tem gente que não gosta porque... Realmente, eu tenho que admitir que os jogos de corrida dessa época eram meio nebulosos. Essa coisa do cenário meio que correr por você. Eu tenho que admitir que... F0, F0, Super Nintendo, que envelheceu mal. Não, eu jogo. Eu não acho que F0 envelheceu nem um pouco mal, cara. Você acha que ainda dá pra jogar, tipo, foda pra caralho? Sim, com certeza. F0 de Super Nintendo? Sem pensar duas vezes. Agora, Super Mario Kart, yikes. É tenso. Eu acho que mereceu tão mal, mas eu me irritava com o fato da tela ser dividida. E eu não curtia tanto aquela coisa do mapa rotacional, achava meio irritante. Mas, jogava. Não, vou dizer que é o meu Mario Kart favorito, porque não é. Mas, não odeio também. Eu joguei muito. Não. Não. É a... Eu gostei muito do Wii. Não consigo. Acho que o Wii foi o que eu mais joguei. Do Wii? É? Sim. Que é o mais balanceado de todos. Não, eu não joguei muito. Pra mim, cara, até o 8, o melhor era o 64. Fato. Eu não sei porquê também, porque eu joguei o 64, cara, ele é realmente... Eu joguei mais do Wii porque eu tive o Wii e não tive o 64. Ah, sim. Foi o que eu tive. Já tinha filho, era velho. É, mais chance de jogar. E, cara, pra mim, o definitivo é o Wii. É, muito definitivo. Sim. O 8 é definitivo mesmo. E o novo DLC do 8 tem o quê? Duas fases do Game Boy Advance. Teaseland e a Ribbon Road. As duas fases favoritas que eu tive. É. Bom, agora eu vou aproveitar e falar de um jogo que eu acho que todo mundo... Pelo menos que acompanha GameFM já sabe que eu, pelo menos, odeio com toda a minha força. Mas eu não sei vocês. Com força e fúria. Que é Dead Island. Dead Island, cara, eu não consigo gostar do jogo. Eu não sei nem como é que tem gente que gosta. É, esse é um dos que eu falo, cara. Eu não sei como é que tem gente que gosta. Porque é mais um jogo de zumbi no meio de um milhão de jogos de zumbi. Eu gosto do trailer. É, o trailer dele é muito bom, mas... É muita coisa que presta. Cara, o copy dele não funciona direito, é bugado. Pra caralho, assim. Eu me diverti, mas é porque era zoado. O jogo tem uma história fraca, na minha opinião. O progresso do jogo todo, também, na minha opinião, é ruim. Então, assim, tem nada que me atrai nesse jogo. Nada. Assim, muito fraco. E todas as tentativas da... Esqueci o nome da empresa. Deep Silver? Deep Silver. Não, Deep Silver é publisher. É outra empresa lá que faz. Que é que fez o Dying Light, outras jogos. Sei lá, todos os jogos dela, pra mim, eu não curto. Não consigo gostar. E o MOBA que ela fez, Dead Island, foi estupidez. Dez. Sem tamanho, sabe? Enfim, eu não consigo gostar muito do... Zumba. É, o Zumba. Cara, piorou o Zumba. Eu não consigo curtir muito Dead Island, cara. É assim, é um jogo que, no geral, a maior parte das pessoas gostam. No geral. Por isso que a gente incluiu na lista. Eu sei que não é unânime que iniciar todos os jogos, mas... É Eka. Eka. Também não gosto. Nheka. Nheka também não gosto. Ah, cara, o gameplay é zoado. A jogabilidade não faz sentido. Tem negócio de armas. O jogo é fraco. Não tem nada a ver com o trailer. O final dele não faz sentido nenhum também. A história desanda de uma forma absurda, sabe? Agora que tem aquele outro Dead Island que eles estão fazendo. O 2. É, o 2 que o trailer realmente não se leva nem um pouco a sério. Talvez melhore. É, outra empresa que tá fazendo também. É, o jogo pode melhorar um pouco justamente por isso. Porque eles já sabem que eles são zoados mesmo. É. Tá, vai lá, Luiz. O jogo da Blizzard, vai. Aquele jogo da Blizzard. Eu não gosto de Diablo. Luiz não gosta de Diablo. Como assim? Por favor, podem rebotar o nome dele na boca do sapo. Como assim? Botar a boca dele no... Botar a boca dele no rabo do Diablo. Bota a boca dele no nome do sapo. É isso aí. Cara, eu não gosto de Diablo. Eu não gosto de... Vamos lá. Você achar que Diablo 1 é uma merda hoje em dia? Beleza. Porque Diablo 1 você não era nem na diagonal, sabe? Eu não sei como as pessoas conseguiam gostar de Diablo 1, cara. Diablo 1 é um jogo realmente primário. Mas, cara... 2 é uma merda hoje em dia. Não, eu não tenho nada contra o 2. Eu não tô falando de Diablo de uma forma geral. Apesar do Diablo 3 ter sérios problemas... Diablo 3 tem sérios problemas. Você falou sim. Você falou sim. Eu falei, eu não gosto de Diablo. Diablo é o Diablo 1, porra. Ah, você não gosta da Lamborghini Diablo? É isso que você não gosta? É um carro escroto. Ah, você não gosta do Demônio Espanhol? Ah, o Diablo. A Multiciel Lago é muito mais legal. Não, o Diablo é foda, cara. É... Até eu sei que você fala da Contact, mas... Diablo... Porra, eu gosto da Contact. É assim? Porra. Contact. Porra, Contact. Lamborghini Contact. Mas, enfim, a gente tá falando de cara. É... Cara, eu não gosto do Diablo 1, cara. O Diablo 1 é muito ruim. Eu sei que tem coisas clássicas, tipo... O Stay Wild and Listen do Tristan. O fato de você chegar no final do jogo e acontecer aquela coisa que acontece. É, que a gente não vai falar, porque é spoiler e vale a pena jogar. Sim. Mas, cara, o jogo... Ah! E, cara, em Diablo 3, eu já achei que ficou, tipo... É... Ficou meio mais ou menos. Diablo 3 é meio mais ou menos. Meio mais ou menos. É meio mais ou menos. Eu acho mais ou menos. Diablo 3 é mais ou menos, cara. Luiz, o Rodrigo, foi mal. Você gastou horas da sua vida à toa, assim, na minha opinião. Você jogou fora. Você já tá jogando vários jogos. É porque, assim, por exemplo, Diablo 2 é um jogo que dá pra jogar sozinho. Numa boa. Pega o Barbar, sai dando jump attack, sai girando. Pega o Warlock, sai batendo, sai atacando magia. É maneiro de você jogar sozinho em Diablo 3. Diablo 3, não dá. Eu não consigo jogar Diablo 3 sozinho. Se tiver uma party, jogar co-op, Diablo 3, aí até dá. Você se diverte. Quando você joga alguma vez, mata o chefe final e acabou. Não dá. Não dá. Chefe final vulga o Diablo 1. Cara, você não corre em Diablo 1, cara. Não, cara, a gente não te respeita porque você gosta de Diablo. Tá errado. Não, nem sei. Agora eu tô do lado dos meus foda-se. Vai, bota o nome da lana na boca do sapo também. Pô. Não, mas eu gosto de Diablo. O 3 eu achei fraco e o 1 envelheceu muito mal. É só isso que eu digo. O 2 ainda é foda. O 2 ainda é algo. O 1, você não pode jogar com certas classes porque é simplesmente impraticável. E Diablo criou um estilo também, Diablo. Então, tem um estilo Diablo. Você gostou mais daquele joguinho pirata Diablo lá, aquele joguinho do garoto? Sim. Qual era o jogo? Era uma palavra... Fate, eu acho. Fate, exatamente. Eu gostei mais do Fate do que do Diablo. A gente tinha comprado no último netbook, recém comprado, aí veio com HP Games, HP Games, aí tinha um jogo chamado Fate. É um Diablo for Dummies pra criança. Que eu gostei pra caralho, inclusive. Eu achei mais negatório do que o próprio Diablo, porque ele é super simples, sabe? E o Lúcio gostou mais disso que o Diablo. Sim, eu gostei mais de Fate do que o Diablo. É um cachorro que leva o loot pra você, aí é muito roubado, assim. É muito zoado, é muito for Dummies mesmo. Eu sei que o 3 tem isso, não tem? Um bicho que leva o loot pra você e vende? Ou não? Eu tô razoando. Eu acho que não. Ou então é um outro jogo que tem uma porra parecida. Mas, cara, Diablo 1, cara, é muito limitado. Assim, eu sei que Warcraft 1 também é limitado, mas Warcraft 1 eu jogo todos os dias. Sempre que eu quiser. Agora, posso jogar Warcraft 1 e eu vou me divertir tanto quanto. Mesmo o Fultman e o Peasant andando a, sei lá, 2 quadrados por minuto. E se arrastam pra fazer as coisas. Mas foda-se, eu jogo, eu adoro aquela porra. Mas Diablo 1 não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Fiquei, não. Você jogou na época errada, cara. O 3 é muito bom, cara. E agora estão colocando coisas novas toda hora no 3. E fica interessante. Tipo, um jogo, de verdade. É legal. Essa semana eu parei pra jogar com o Valsuí. Tem Always Online ou não? Always Online ainda ou não? É. É, não. É, Always Online. Acabou, você já perdeu. Tá, tudo assim. Tchau, tchau. Tudo atualmente da Blizzard é Always Online. Não adianta. Não adianta. É, mas o Starcraft tá pra jogar, o Flair. Será que o Flair 2? Tem que, você tem que logar na Battle.net pra jogar. Não, eu não sei. Tudo tem que ser que logar na Battle.net pra jogar. Tem DRM. Tudo da Blizzard tem DRM, cara. Que é Activision. Entendeu? Porque é Activision. Porque é Activision. É, antes da gente falar, cara, no final das contas, a gente falou pra caralho e não falou da capa e do cara do chefe. Da capa, né? Do jogo da capa. Mas a gente vai falar. Mas antes a gente vai falar de menções honrosas. Que a gente só queria comentar. A gente também botou na lista, o livro que eles botaram é Silent Hill Shattered Memories. Eu acho que ninguém... É porque tem gente que gosta. Eu sei que tem gente que gosta. Mas o perfil de quem gosta de Silent Hill Shattered Memories é sempre mesmo. Pessoas que não jogaram série original. Sempre. Ah, você jogou Silent Hill. Ah, você jogou os outros? Não. Ah, mas eu gostei desse. É porque tu não jogou os outros. São merda. Joga os outros e vai ver a porra que tá falando. O Alan acabou de falar exatamente o que eu falei. O contrário do que eu falei no começo do podcast. Não é porque você gosta que você é merda. Mas se você jogou Shattered Memories e gosta dele porque se você não jogou os outros, você não merece o respeito. Você tem que jogar os outros. Ah. Você não pode falar que o jogo é bom. Agora, se você jogou todos eles e gosta mesmo assim, beleza. Aí eu tenho que respeitar. Agora, se você jogou os outros, odiou, mas já dele mesmo se gostou, aí eu acho que você tem algum problema. Mas, beleza. Você é livre. O jogo tem um, dois méritos. O quê? Tem um, dois méritos. Tipo, a parte que você tá lidando lá... Ele transforma a Daryl numa gostosa. Isso é um mérito, né? De uma velha, de quebra pra uma gostosa. É um plus, na minha opinião. Transforma qualquer pessoa mais velha e escrota pra uma gostosa. Vale a pena. Ok. Não, aquela parte psicológica, de você fazer avaliação. Ah, a avaliação psicológica é legal. Aquilo é legal. E a maneira de modernizar o jogo é sustentamente. Botar celular. É, pois é. Mas, cara, o resto do jogo, não. Completamente dispensável. Você não tem nada. Você fica fugindo do mesmo inimigo o tempo todo. As partes de tudo ficou gelado, tá na hora da correr, tá na hora de jogar tempo ou run. Completamente... É completamente desagradável, sabe? Você passa a maior parte do tempo correndo do bicho e sacudindo o emote que nem um retardado pra poder sobreviver. Que não funciona tão bem assim. E o outro jogo que o Luiz comentou. Esse é, cara, eu não queria botar na lista, mas enfim, é só a menção honrosa. The Sims 3. Eu não gosto de The Sims 3, cara. Cara, o meu problema com The Sims 3 é o seguinte. Foi quando ele lançou. Porque quando ele lançou eu baixei Pirata mesmo. Porque eu falei, não vou dar dinheiro, porque eu sei que vai sair... Já começou o problema aí, você não quis comprar. É, não, mas vai sair 10, porque vai sair 10 planções eu não quero. Aí eu fui jogar. Pra ver se valia a pena, porque se valesse a pena eu comprava. Joguei e vi que o jogo era completamente pelado, não tinha nada. E eu achei os gráficos uma merda. Pra época. Então eu falei, lixo de jogo, tchau. Eu gostei dos gráficos na época. E eu gostei do fato de você poder ter uma diversidade muito maior de Sims. Que tinha no The Sims 2 e no The Sims 1. O fato de você poder andar pela vizinhança pra mim é o melhor. Eu lembro que tinha pessoas, tipo, amigos nossos que faziam... Não, que eram completamente viciados em The Sims. Não, eu fiz fulano, cicrano, beltrano, fiz a molezinha, fiz amigo tal, casar com amiga tal e foda-se. E eles ficaram parecidos, sabe? E, tipo, isso é maneiro. Mas o jogo é completamente pelado. O jogo não acrescenta... Tipo, ah, tem os objetivos? Tem, mas eles não acrescentam tanta coisa quanto você tinha no The Sims 2, sabe? E tava cansado. Pra mim, The Sims tava cansado quando lançou o 3. Concordo. Não dava, não tinha mais o mesmo apelo. Cara, mas eu acho que o que salva o 3 é a questão de você poder andar pela cidade à vontade. O 3 foi o último que eu joguei com mais afinco. O medieval, eu achei muito mais interessante do que o 3. Muito mais, porque você tem objetivo, sabe? Parece que eu tô fazendo realmente alguma coisa. Eu não joguei medieval. Só que hoje em dia eu diria que The Sims 3 é muito bom. Somando todas as expansões... O jogo cresceu muito. É outro jogo, praticamente. Mas na época que saiu, eu não curti. Eu ainda acho o 2 o The Sims definitivo. Mesma coisa com o 4. Também o 4 até o momento não tem. Finge que ele não existe. Mas aí o 4 eu acho que meio que são poucas pessoas que gostaram. Não, o pessoal que gosta de The Sims gostou bastante do 4. Sim, apesar das críticas que o pessoal gosta. Ele tem melhorias, é fato. Tem, tem, tem sim. Só que, pô, eu achei regressão essa coisa de você não poder andar pela cidade, por exemplo. Não tem piscina. Agora tem piscina na piscina. Agora tem, né? Mas porra, vai se fuder. Então vamos ao grande jogo da noite, que já era pra ter sido muito antes. Que esse jogo, cara, olha, eu sei que muita gente não deve ter jogado, mas todo mundo que jogou, teve oportunidade de jogar, fala, caralho, esse é o melhor jogo do mundo. Esse, cara, o jogo revolucionou a história. Não sei o que. Blá, blá. Tem que voltar. Ah, que Silicon Knights. Blá, blá. Eternal Dark. Sentis Wrecking. É, foda-se, ninguém, só tem um jogo, só tem um jogo. É. Eternal Dark. Cara, eu lembro até hoje, que eu li a análise Nintendo hoje, nas minhas revistas de games, falando que Eternal Dark era o novo jogo de terror ever, assim, o melhor jogo. O jogo definitivo de terror. É. Que o grande lance era a barra de insanidade. O jogo era de 64, depois que ele foi passado pro Gamecube. Que ele foi terminado, né? É, o jogo foi passado, era do 64, e o lance era a barra de insanidade. Por quê? Porque a barra de insanidade, ela fazia com que, quanto mais assustado seu personagem ficar vendo os erros, tipo, você vendo tripas pra todos os lados, você vendo as mortes, você vendo tudo, você, se você não tomasse cuidado, ou matasse o bicho, sua barra de insanidade ia aumentando, e você ia começar a ver coisas bizarras. Então você ia ver, sei lá, tripas onde não tem, você ia ver montes onde não tem, se eu vi choro de bebê onde não tem, se eu vi coisas que não existem, e aí você ia começar a ficar louco, e aí você mesmo do lado do jogo ia ficar, tipo, caralho, caralho, bolado por causa disso. Bolado. Então assim, e eu lembro que tinha os exemplos, e tinha as historinhas que eles contavam, e tal, caralho, o jogo parecia ser foda. E ele ia se passando em várias épocas diferentes, não sei, numa época medieval, eram várias pessoas. Porra, a história parecia ser foda, o jogo parecia ser foda, todos aqueles classudos de terror, porra, eu falei, cara, esse é o jogo. E aí quando você ia pra GameCube, todo mundo falou que o jogo ia ser foda, que não sei o que que era, foda, ló, 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 nota 10. Eles compraram o jogo, jogaram, falaram que o jogo era foda, perfeito, lindo, maravilhoso, melhor jogo de terror. E 10 de todas as revistas, ah, 20 mil no Metacritic, tipo, caralho, melhor jogo do novo, eu falei, porra, tem que comprar essa porra desse jogo. Comprei, sem pensar, nem aluguei, eu costumava rolar antes, comprei. Pá. Cara, que jogo merda. Odiei. E não foi só eu, não. Então, fui eu, Luiz, todos os nossos amigos que jogavam Silent Hill na época. Eu joguei uns 20 minutos, cara, não. Todo mundo odiou, cara, odiou. E eu até hoje, na internet, só que eu encontrei uma pessoa que odiou Eternal Darkness, tanto quanto a gente. O resto todo fala que eu joguei o melhor jogo de terror já feito, e que caralho, sabe, por que que não tem outro Eternal Darkness 2? Cara, eu diria que o maior problema do Eternal Darkness, é porque Eternal Darkness é a melhor ideia, mais mal executada, de todos os tempos, da história. Não, da história não, mas de terror talvez. Sim, de jogos de terror é a melhor ideia, mais mal executada que existe, porque a barra de insanidade não funciona. Não funciona. Eu tive que me... Durante o jogo, você, quando você dá uma porrada, quando você mata um bicho, quando você faz coisas assustadoras, a sua barra de insanidade, que se não me engano é uma barrinha verde, ela vai subindo, ela vai aumentando, não, ela vai descendo. Ela vai aumentando, eu não lembro, mas não importa. Enfim, ela vai chegando ao limite de insanidade. O problema é que você tem magias no jogo, e você tem uma magia, que você cura a sua barra de insanidade. É, apesar que você só consegue depois. Mas o problema não é só esse. Bom, primeiro passo que você falou do foco da barra de insanidade. O problema é que pra você começar a ver coisas, a tua barra de insanidade tem que estar lá, puta que pariu. Você tem que deixar ela chegar quase no máximo, pra começar realmente a ficar estranho, digamos assim. E pra, pelo menos, quando a gente tava jogando, a gente teve que se forçar a ficar insano, porque a gente não tava vendo nada demais. Era só um jogo de você andar e matar bicho de carne. E quando você aumenta a barra de insanidade, o que acontece? Nada. Você acha que vai acontecer coisas super assustadoras, ou um cenário, não sei o que? Não. Acontece coisas idiotas, do tipo, você tá andando e a sua cabeça estoura. E você, ah, começa a sangrar aqui no chão. Ou você começa a andar sem cabeça. Cara, isso não é só... Ou, tipo, os inimigos ficam pequenos. É, você fica grande. Ou acontece uma parada idiota, tipo. Ou o cenário fica de cabeça pra baixo. É, ou então, na minha opinião, a pessoa fala que esse é um momento mais assustador, mas eu acho que é idiota. Tipo, aparece que o seu save foi corrompido. Sabe? O seu save foi corrompido. É. É. Tipo, isso pra mim não é o terror do jogo. Você quebra a parede, a quarta parede. É a quarta parede. Eu admito que quando apareceu essa cena, eu fiquei com medinho, porque eu já tinha acabado de sair de um trauma que o meu cartão de GameCube tinha corrompido. Aí eu falei, fodeu. Corrompiu o cartão do Alan. É, e tira também do controle onde está conectado. Aí você, ah tá, você vai lá, tira, bota o controle, não muda nada. Aí você, ué. Mas aí volta depois. Porque fica só um tempo assim. Sim. Só que, tipo, porra, isso não é assustador. Isso é idiota, sabe? Sim, é idiota. É bobo. É bobo, exatamente. É bobo. E você, a partir do momento que você quebra a quarta parede, você elimina o elemento que te prende ao jogo. Pois é, exatamente. E aí você, o envolvimento que você tinha é destruído. O Silent Hills, ele sofre um pouco disso também. O Silent Hills, que agora nem sei se vai mais existir. Mas o meu momento do Silent Hills é isso. Por quê? Porque o Kojima adora quebrar a quarta parede. Sim. Só que no jogo de terror isso não funciona. Não. E é por isso que a Ternal da Aquinas é uma merda. Então, assim, o primeiro ponto que a barra de seriedade, que eu acho que era o grande que vendia o jogo, não funciona. E aí você pega o jogo. A história do jogo, na minha opinião, eu não gostei. Apesar dessa coisa de ter vários personagens, é confuso, a história não faz muito sentido no meu primeiro. Flash and Bones. É, eu só lembro do Flash and Bones, galera. Flash and Bones. O cara metido na rostra lá do Goosebumps, né, que é o esqueletinho lá. Ele fica, ó, Flash and Bones, Flash and Bones. Então, assim, você é uma mulher, aí você lê o livro, aí esse livro tem várias histórias, você vai ver... Seus antepassados, descobrindo, tá, a cidade subterrânea e coisas do mal. É, não só a barra de seriedade idiota, como a história em si não é muito boa, e ainda por cima junta com... Assim, ele sofre mesmo por um selo antigo 4, que é repetitividade. Foco em ação demais e repetitividade. O selo antigo 4, ele funciona em fases, ao invés de ser um mapa único, digamos assim. Então, você vai passando em fases. O Eternodax é a mesma coisa. Cada capítulo é um capítulo de um personagem, é uma fase. E tem repetitividade, porque se eu não tô enganado, você tem que voltar no mesmo lugar mais uma vez. Tem capítulo que você passa no mesmo lugar e em outro momento. Sim. Você tem que fazer a mesma coisa. E boa parte das fases de Eternodax, né, dos segmentos, são você entra numa salinha pequena, quadrada, tem alguma coisa nela ou não, passa pra próxima sala. Tem uma outra salinha que tem, tipo, dois inimigos de carne. É, é estranho de ler. E você passa pra outra sala ou não. Aí tem uma bifurcação de vez em quando. Que é, tipo, uma bifurcação pra você pegar uma chave ou uma arminha e aí você volta pro caminho certo. Poucos são os momentos que você tem, tipo, cenários grandes, cenários diversificados e tal. Geralmente é com a mulherzinha, com a loura, com a principal. Nos outros, cara, são com o seu ambientezinho e tal. Porra, depois... Eu só levei um susto no jogo inteiro. Um susto só. Foi uma cena lá, cara. Mas foi uma parada, assim, Jump's Care, foi uma parada inesperada mesmo. Mas de resto, não fiquei com medo de nenhuma coisa que o Silent Hill ficava com medo na época. É, isso jogaram na época GameCube era novo, tá, gente? Eu não tô falando de agora, não. É, pois é. Graficamente eu não acho o jogo muito impressionante também, mas eu entendo que é porque ele veio de 64, então isso é um problema. Ele foi importado, então... Então, assim, é editário e tal, mas o jogo realmente poderia ser mais bonito, né? Não era tão bonito. E é das magias. Eu acho que as magias é a pior parte do jogo de longe, porque, bom, primeiro que você já se afasta mais ainda do jogo. Você ainda é mais uma pessoa aleatória que tá tentando sobreviver. Você fica fazendo magia. É, e as magias são estúpidas até o ponto do infinito, porque normalmente são cinco runas ou coisas... Você encaixa, né? Você encaixa, né? Você começa podendo usar só três, aí você tem uma cinco e, se não me engano, tem uma de sete. Aí você junta com diferentes runas e aí você tem habilidade. Só que, por exemplo, os caras você fala, ó, o Fuz Rodá. É tipo isso. Só que toda vez que você usa magia, você fala o Fuz Rodá da vida. Só que imagina se fosse só tudo Fuz. Cinco Fuz. E existe magia assim. Então fica Fuz, 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 Fuz. Aí sai a magia. Pagam, pagam, pagam. Aí fica Pagam, 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 pagam. Aí, pum, sai a magia. E é isso toda vez que você faz cast na magia. Toda vez. Então quando é uma magia de sete, você fica esperando as sete porras falarem pela 29ª vez pra você jogar a porra da magia. É um saco. Não funciona. Você vai e humilha os bichos também, que já são ridículos, mas você destrói. Então você, qualquer tipo de medo que você tinha, você não tem mais. Porque você é super overpower. Sim. Você tem magia que cura vida. Você tem magia que cura insanidade. E se não me engano, você tem magia até que cura magia. É. Foda-se. Magia cura magia. Se eu não me engano, tem, cara. É zoeira, cara. Eu acho que tem magia que recupera magia. Magia que recupera magia. Pegou a certeza. Isso pode ser engano da nossa parte, mas eu lembro que a gente nunca teve problemas com o jogo. Parar num beco e ficar se curando lá. Lá, 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 li, lá, li, lá, li, lá. Eu lembro que eu tinha bastante coisa idiota. E talvez essa fosse uma dela. Mas, cara, não adianta. A gente jogou Eternal Darkness. Eu me arrependi de ter comprado, mesmo. Eu me arrependi de ter perdido noite jogando. A gente jogou. Assim, eu queria chegar até o final e falar, cara, tipo, deve melhorar. Não, o jogo melhor só piora. Então, assim, é uma merda. Então, na minha opinião, cara, eu não consigo entender quem é que gosta de Eternal Darkness. Esse é um jogo que eu realmente não entendo. Eu acho que quem gosta de Eternal Darkness é porque não jogou Silent Hill. é porque, sei lá, não curte tanto terror, se assusta fácil. Porque o jogo de terror não tem nada. A história é ruim. As imagens são fracas. O gameplay é fraco também. A insanidade não funciona. A insanidade não funciona. Então, assim, o jogo inteiro é uma bosta. Tanto que, eu não sei se... Sei lá. Mas tudo bem que o criador é idiota também, né? Teve aquela tentativa de fazer pelo Kickstarter. Ou a mesma equipe fazendo. Na CryEngine. Isso aqui falhou miseramente, mas também que o cara tá pedindo uma fortuna. Porque, de início, ele fez no site dele e não ia devolver o dinheiro se não desse certo. Então, assim, já vi o que... Não veio de boas mãos, né? Pois é. Não veio de boas mãos. Então, assim... Então, cara, não adianta. Eternal Darkness... Morreu. Morreu. Sim. Morreu. E tá muito bem morto. Espero que continue morto, cara. Porque... Não consigo gostar. E eu não consigo entender quem é que gosta. Eu aceito. Se a pessoa gosta, beleza. Mas... Não consigo entender. Eu gostaria que se alguém realmente gostar de Eternal Darkness... Me explique, por favor, por que você gosta. Porque eu realmente queria saber. E, cara, acho que no geral é isso. A gente já passou muito do tempo aí que a gente normalmente faz podcast. Mas esse foi um jogo que a gente separou aí. Que são jogos que... A gente considera que todo mundo gosta. Uma grande quantidade da população gosta. E a gente não gosta. Ou odeia. Exatamente. Então, assim... Não matem a gente. A gente não joga em suas foices nem suas tochas na gente. A gente tentou explicar os motivos pelos quais a gente não gosta desses jogos. E a gente quer saber a opinião de vocês também. A gente quer saber que jogos que vocês não gostam... Aliás, é. Que vocês não gostam, mas que todo mundo goste. Que outros jogos que... Cara, você não consegue entender como é que todo mundo gosta. A gente quer saber a opinião de vocês. Não só sobre a nossa opinião, mas como nesses jogos. Jogos que vocês também têm esse tipo de experiência. Que vocês odeiam de todo jeito. Mas todo mundo gosta. E todo mundo é ensandecido pelos jogos. Então a gente quer saber a opinião de vocês. E já fiquem avisados que no próximo podcast vai ser o contrário. Vai ser jogos que a gente gosta, mas que ninguém gosta. Exatamente. Por quê? Então vai ser divertido isso. Então vamos lá para a parte de comentários. Bom, começamos os comentários do nosso último podcast. Que foi o Scent Set. Que foi sobre localização de games. Isso. Ah, vamos só deixar uma coisa bem clara antes de mais nada. Quando a gente criou o podcast, ainda não tinha sido liberada a dublagem da Pit. Né? Então, logo assim, alguns dias depois que saiu o podcast, a dublagem da Pit saiu. E cara, todo mundo rolou aquele rage absurdo. Cara, eu tenho que admitir que eu não gostei também. Acho uma merda. Não, é. Só que eu acho que o pessoal chegar e ir no Twitter e ir na rua e xingar ela e jogar merda nela, acho que também foi um pouco exagero. Tanto que ela deu uma entrevista, mais de uma entrevista, não salva, outros sites. E ela falou, olha, tentei fazer o melhor que eu pude. Eu não fui orientada a ficar sem sotaque, entendeu? Se fosse, vocês teriam falado. E ela gravou tudo em uma tarde também, né? É, ela falou que gravou tudo assim, sem contexto também. É exatamente o que ela conseguiu te falar. Que, enfim, ela fala aí essa frase aí. E a parada de vou equalizar a sua cara também não foi ela que dublou, que traduziu o jogo. Foi quem fez a localização que fez isso. Inclusive, cara, é uma sacada legal se tivesse sido bem feito. Se fizesse sentido. Inclusive, tem certas apresentações que nem fazem sentido. Tem erro de tradução. Tem, tipo, acho que não me engano, a do SubZero, ele vai perguntar, onde estão seus companheiros? Aí ela fala, eu, como é que é? Eu não preciso de companheiros. Eu tenho isso. Aí você fica, hã? Como assim eu tenho isso? É porque no inglês ela fala, I got this. É, é essa aí. Ai, caralho, é sério isso? É sério. Eu não estou de sacanagem. Agora eu entendi. É, caralho, cara. Eu não preciso deles. Eu vou mandar meu currículo pra Warner, não é possível. Porque, não é possível. Só o monolóide e a tanta tradução quanto a dublagem de Injustice. É bom. Fantásticas. É, pois é. Cara, eu não entendi. Fantásticas. Eu achei. O Mortal Kombat não foi, não, cara. Não, o Mortal Kombat não. O 9. Não, mas o Injustice... O 9 não teve. Ah, você falou Batman, né? Eu falei Injustice. Não, você falou Batman e Injustice. Não foi? Não, você falou a dublagem de Injustice. Eu ouvi dois jogos, cara. Tanto a tradução quanto a dublagem de Injustice foram muito boas. Porque o Graham Briggs foi o diretor, não foi? Não, o Graham Briggs nem participou, na verdade. Não, foi. Não, ele não participou. Ele participou, ele foi Superman. Não, ele não foi Superman, cara. Eu acho que foi sim. Foi sim. Ih, peraí. Olha aí na tua conta. Eu sei que ele é o dublador do Superman no desenho da Liga do Justiça, mas... Mas foi ele mesmo que fez. Inclusive, tá na coletiva, ele tava lá. Ah, então tudo bem. Então foi ele, então foi ele. Eu acredito em você. Então, não sei se ele foi o diretor do dublagem, mas... É possível, normalmente ele é. E ele é bom. Ele é muito bom. Enfim, a gente viu aí que coitado da Peach se fodeu. Eu acho que conseguiu... Mas não foi culpa dela. Será que foi pior do que o Luciano Huck? Não sei. Olha, eu acho que eu vou equalizar a sua cara. Nego desceu um reje em cima dela totalmente desnecessário. É porque, cara, gamer é uma raça foda, né, cara? O pessoal é muito cheio de dedo. Pisou no calo dele. Por isso que esse podcast aqui vai ser uma porra também. Pisou no calo, já era. Vai vir bomba, antraxio, cara. Abelhas, assassinas. Abelhas, assassinas. Bom, vamos então para os comentários do YouTube. O Daniel Santos falou... Valeu. E aí? Quem sabe daqui a um tempinho, né? Rodrigo Bessa. Quando eu vi a thumbnail, né? A unha do dedo que ele falou. A miniatura do... Eu pensei que o Roger ia participar do podcast. Cara, a gente não tem essa moral. Assim, se eu não se informar. Mesmo assim, eu acho que ele não ia gostar nem um pouco da gente xingando ele. Não. 24 horas. Juan Pablo. O próximo podcast de Mortal Kombat, please. Mortal Kombat X tá foda. X, né? Então, não comprei e não pretendo comprar. Porque não me recuso a comprar um jogo que tem DLC de 30 dólares. Quase que no lançamento. A versão de PC tá 160 reais. Mas eu vou esperar. Sabe por quê? Você vai sair a versão completa. Complete Edition. Exatamente. Vai sair a Complete Edition. E o jogo vai custar nada, cara. Até o final do ano já vai estar 60 reais. Aí você bota mais um pouco e vai estar menos ainda, cara. É, o preço vai cair muito. Assim, é... Principalmente em PC. Então, eu tô tranquilo. Cara, sabe quanto eu comprei a Mortal Kombat 9 no PC? Quatro reais, cara. Quatro reais. Então, assim... Foda-se, sabe? Eu não vou comprar agora tão cedo. Talvez uma Complete Edition. Mas agora não. É só se me derem. Enfim, eu não pedi. Eu podia ter pedido pra fazer review. Mas eu não tive interesse de pedir. E também por causa da dublagem. E a gente tá enrolado com outras coisas também. E eu também não quero jogar versão dublada. Foi mal, assim. Desculpa. Eu acho que a dublagem tá ruim. O seu Playstation não tá em inglês? Não, sim. Eu sei que é a mesma coisa. Mas eu não quero. O Playstation tá em português, na verdade. É. É, bom. Eu acho que... Obrigar você a ouvir... Em português... Ridículo. Tem que haver a opção de você poder escolher. Né? Se você quiser ouvir. Se eu ouvir em japonês, também eu posso, porra. Não, tudo bem. O problema é o seguinte. Eu quero jogar... Eu quero jogar com o áudio original... Eu quero jogar com o áudio original... E com legenda em português. Não dá. Não tem, não dá. Eu vou... É impossível. Porra, eu não quero ouvir com o áudio dublado e com legenda. Porra, você é idiota. Eu quero ouvir com o áudio original e com legenda, cara. Ah, idiota e o mundo dos games. Essa palavra é... Lado a lado. São sinônimos com isso. Porra. Aí ele continuou. A gente ainda tem que fazer o mundo dos games é idiota. Mas, cara, não faz sentido, cara. Não faz sentido, porra. Pra que você vai botar legenda? Ah, tudo bem. Tem um deficiente altivo. Legal. Ó, pera aí. Legenda tem que ter. Legenda tem que ter. Eu não digo isso. Mas por que que eu não posso escolher o áudio original, cara? Não, porque eu não posso escolher o áudio no idioma que eu quiser. Pois é. Eu quero ouvir o jogo francês e jogar em russo. Se eu pegar uma merda de um DVD, entendeu? De 2000, colocar num DVD player, eu posso escolher a linguagem e o áudio que eu quiser. Caralho. Por que que eu não posso fazer isso na porra de um jogo de 2015? É, aí fica associado ao idioma do seu videogame. Ah, pau no teu cu, cara. Será que eu tô falando de nenhuma necessidade? Preguiça. Preguiça, sim, cara. Preguiça. Não tem nenhuma necessidade. Bom, ele continuou. É claro. Bom podcast, como sempre, vocês são fodas. O único cast que falou na moral... Como é que é? Falou na moral como a Konami e a Square Enix são idiotas. Isso aí, cara. Jorge Lucas falou. Que delícia de podcast, cara. Valeu. Foda-se o sistema. Falou. Quem foi o idiota sem metade do cérebro que aprovou a dublagem da piece de Mortal Kombat? Eu vou equalizar sua cara. Melhor falar de todos os tempos, só que não. Não, o pior é que não é eu vou equalizar sua cara. Eu acho que vou equalizar sua cara. Eu acho que vou equalizar sua cara. Não vai decidido. Tem outra. Quando o Kenshi aparece, ele pergunta. Você quer um conselho? E ela responde. Claro. Você nunca escuta mesmo? E aí ele fica tipo, deixa pra lá. Ele é cego. Mas aí será que é melhor porque a Cassie Cage é idiota? Não sei. É possível também que a Cassie Cage seja idiota. Mas cara, não é possível. Ela é filha de queijo. A Sony do Johnny Cage. É, ou seja. É. Que merda. E também tem o Fatality Selfie que eu achei uma bosta. É, porque tipo, tem... Fatality Selfie. É pra compensar. Tem tipo o Fatality do Hermec. Aí tem o Fatality Selfie. Ela vai e arranca o mandíbula do cara. Aí vai e tira uma foto. Aí aparece uma Facebook. Tipo, a primeira vez ela é engraçada, sabe? Mas depois você vai ver idiota. Um Fatality idiota. Fatality é pra você ver, tipo, as tripas do maluco lavando o chão, sabe? Não é? É tipo o Hermec. Ou é aquele do Nubu Saibut também. Que raja o maluco no meio. Porra, aquele é foda, cara. Não é pra você ficar, tipo, friendship again, sabe? Bom. Bruno Santana. Prefiro um jogo legendado que dublado. Joguei muitas rum em português brasileiro. Por sinal, muito bem traduzido. Aprendi um bocado de inglês jogando RPG. Não sei se falo em inglês nem traduzo na hora. Mas consigo entender tanto, mais ou menos, o que diz naquele texto, né? Pois é. É um bom começo. É um bom começo. Felipe Soares. Como sempre, ótimo podcast. Sobre as dublagens. Bem, apesar de existirem jogos dublados há muito tempo, a cultura da dublagem brasileira dos jogos começou a se desenvolver mesmo no fim da geração passada. Algumas empresas estão levando-se a sério, outras não. Por isso, é como você vê desde trabalhos excelentes, como Halo 3, a trabalhos medíocres, como Mortal Kombat X. Que eles devem chamar de Mortal Kombat X, né? Provavelmente. Isso não é exclusividade nossa. Os Estados Unidos sofreram muito com isso no início. Lembram de jogos Playstation 1, coisa, a dublagem é nos agentes. Pois é, inclusive de jogos japoneses, né? Eu acho que eram os piores de longe. Inclusive a gente nem comentou disso, a gente podia ter comentado. É porque a gente focou mais no Brasil. Sim. Mas realmente, cara. A gente falou do Castlevania, se for off of the night. Falou. E falou do Welcome to Die também. Falou. Welcome to Die. Welcome to Die. X-Men. Welcome to Die. Era ruim, cara. Quase 20 anos depois, é perceptível que evoluíram em muitas suas dublagens. Após terem jogos japoneses que usam dublagem, a americana ficou superior. Então eu acredito que é questão de tempo até o Brasil conquiste seu paladão de dublagem, de jogos de alta qualidade. Aos poucos, as empresas menos antenadas vão percebendo que não dá pra simplesmente contratar famosos qualquer e mandar ler o que está no papel. É preciso realmente ter bons diretores e profissionais qualificados. Isso foi uma tendência que existiu muito no cinema e animação também, alguns anos atrás. As pessoas... Ainda tem um pouco, né? As produções achavam que, ah não, se a gente contratar um famoso, o apelo do filme vai ser maior. É, tipo o Luciano Huck. Eu vou ver só porque o Luciano está dublando. Ou mesmo antes, era muito comum. Hoje em dia, a animação se destaca por si e não precisa de um monte de dublador famoso. Salvo algumas exceções, com o pobre coitado de Kumba. É, pois é. Kumba? É, mas aí é o caso. Que isso? Exatamente o caso. Cara, o que é isso? É um desenho de uma zebrinha. É um desenho de uma zebrinha. É. Escrota. Pronto. É. Mas no caso do Kumba, por exemplo... O lance é que tem Sabrina Sato dublando. Esse que é o lance. Oh my fucking God. Exatamente. Falando, puxa Kumba, você é uma figura. Ai meu Deus. E sabe o que é o pior? Ela não fala assim. Você sabe que ela não fala assim. É um personagem, quase. Exatamente. Ela é um personagem. Ela normalmente não fala assim. Ela força. Ela força a falar assim. Entendeu? Eu não tenho nada contra sotaque de São Paulo não, mas caralho, não faz o maior sentido. É que se você botar uma porra que tá baiando na Cassie Cage. Porra. Oxe, oxe. Não vem se assanhar pra cima de mim, não. Isso é sério. Assanhar, cara. O que é assanhar? No caso do Kumba, por ser um desenho desconhecido, uma nova ideia e tal, eles colocaram os famosos pra tentar... Pra tentar enterrar e matar ele logo. Mesmo assim, foi um fracasso retumbante. É, por isso que eu nunca ia me falar. Pois é. Porra. Eu acho que a dublagem do Rafinha Baixo ficou melhor, hein? Mas, sinceramente, Mortal Kombat e Battlefield precisam de algum famoso dublando pro jogo vender? Pois é. Não precisa, cara. Vamos lá, vamos lá. Jackson entrou nessa... Não precisa. O Indiana Jones vendeu pra caralho. Tudo bem que o Guilherme Briggs é famoso. Mas, mesmo assim, cara, o jogo... Cara, mas peraí. Vamos lá, vamos lá. Eu quero que... O dever de casa é... Associação Roger, Battlefield, Rádio Line... Pete, Cassie, K... Não precisa ter associação. Por favor, me digam what. Não precisa ter associação. É, um famoso... Ah, quem é o famoso que tá disposto, tem agenda, vai aceitar um cachê de, sei lá... De 10 reais um misto quente. Quem é o famoso? Ah, é o Roger. Que Roger, pra mim, é um pseudo-celebridade. Apesar de eu gostar muito do Trajador e Go. Né? E a Pete, tudo bem. Porque a Pete tá mais em vlog e tal. Cara, vai chantar. Por que? Tipo, sei lá, a Rihanna. A Rihanna joga videogame. A Pete não é conhecida pra jogar videogame. Olha só. Aí, sei lá, você pega... Não precisa fazer sentido. Ah, você conhece a Pete? Conheço. Você conhece a Pete? Conheço. Então, beleza. Pronto, tá bom. Então, essa é a Cassie Cage... Foda-se, cara. Por quê? Porque ela parece... Cara, antes dela do que a Maísa, por exemplo. É... Talvez a mesa do braço melhor. Não sei. Então, ela fala Jequitinho em algum lugar. E aí, tem o Fatal e Jequitinho, provavelmente. Ai, bota o maluco no Roda Roda. É, porra. Tá, continuando aqui. E por fim, querer jogos em português não faz ninguém burro. Se um jogo é vendido legalmente no território nacional, ele deve ter, no mínimo, uma legenda com nossos idiomas. Roger foi bem feliz na sua resposta. Infelizmente, muitos gamers brasileiros compartilham desse pensamento medíocre. Roger é infeliz em muitas coisas que ele fala. Tipo tudo, né? Tipo tudo. E a Peach foi muito feliz de ter dado o braço. Não, a Peach, cara, ela até se defendeu bem. Não, cara, mas é porque assim, é realmente, eu entendo assim, vamos na situação dela. Tô lá, eu vou falar, cara, que texto merda. Eu vou falar o quê? Não, não vou dublar. Tem contrato, cara. Ela fala, tá bom. Mas aí, depois eu vou fazer questão de botar na cover do meu Facebook. Olha, não sou responsável por essa merda. Hashtag, não foi culpa minha. É, hashtag, desculpa. Que culpa tenho eu? Porra. Ó, Mila Guimarães comentou novamente. Seis ou. Que era uma menina? É, você tava a outra vez que comentou. Eu acho que foi ela, inclusive. Ah, tá, tá. Se eu não tô errado. Sim. Seis ou. Primeiro jogo que eu joguei localizado aqui foi Last of Us. Achei maravilhoso. A partir dele fui procurar outros jogos em português, porque me senti muito bem jogando algo tão bom na minha língua. E acho que, como vocês, acabei aprendendo o inglês com jogos e agora é o Hearthstone em alemão. Entendo 5% do jogo. Mas como já tem no celular, não tem muito problema. Caraca, Hearthstone em alemão. Hearthstone. Hearthstone. Entendeu? É isso. Das Hearthstone. Das Hearthstone. Ouçam bastante Heimstein também. Sim, claro. Du. Du has. Du has. Primeiramente, ótimo podcast. Começou com o Roger, agora a Pitch. As duas dubladas ficaram horríveis. Aposto que com o dinheiro que a Warner Brasil gastou com eles, poderiam pagar um dublador profissional de alta qualidade. Cara, eu tenho certeza que eles gastaram mais. Com certeza eles gastaram mais pra Pitch. Exatamente. Sério, pode perguntar. Eu vou mandar um e-mail pro Gustavo Nader, pro Jair. O que vocês cobram aí? Não, eu falo assim. Me diz aí. A Pitch deve ter ganhado mais que eles. Com certeza, a Pitch é muito mais famosa. É porque não é só o fato do trabalho em si. Tem toda a imagem dela. Não, exatamente. A imagem da pessoa. Pelo contrário. O Gustavo Nader, o pessoal, eles devem adaptar, fazer um trabalho lá, acompanhamento. Ela deve ter... Olha, você tem essa folha aqui impressa em Comic Sans, pra você ler. Isso aí, ler, aí a gente cuida de todo o resto. E você ganha 200 mil reais. Isso aí, cara. O Gustavo Nader, porra, é direto da... De dublagem da Blizzard. É. Pois é. Então, assim. Enfim. É... Só uma coisa. Eu estou esperando a Warner colocar o Tony Ramos como o Batman. Eu ia botando ser a Free Boy. É. É a Free Boy. Se fosse algum personagem muito peludo dele agora... Pessoal dele do espantalho, né? Não, quem sabe. Com o Antônio Fagundi como o Batman velho. Caralho. Não, o Antônio Fagundi como o Alfred. Como o Alfred. É o Stenio Garcia como o Alfred. Pra chegar e falar Batman é uma cilada. Não, cara. Robin como o Stenio Garcia e Batman como o Antônio Fagundi. Caralho. Ele vai falar... Não, Batman. É uma cilada. É uma cilada. Aí ele... Oh, caralho. Foda. É, vamos lá. E ele... A propósito, uma dublagem que eu acho que vai ser foda vai ser The Witcher. É? Como é que era? As frases que eles falaram? Cara, eles falam umas frases muito que eles. Não, é... O Witcher 3... É... O trailer que a gente divulgou na Game Film tem pélulas do tipo... Beba comigo, seu punheteiro. Aí também tem... É... Somos tão úteis quanto uma calcinha e uma prostituta. Cara, é tipo isso, sabe? E... E claro, o fato de não ter apetite. Isso também já é um... Já ajuda. Mas cara, parece promissor. É, aí também tem aqui... Ah, já estamos no ano de 1358? Não. Então não enche o saco. Cara, é muito bom. É muito ignorante, cara. Cara, mas o Witcher é assim mesmo. Não tem vergonha. E eles falaram também que... Eles divulgaram que... Foram mais de 800 personagens dublados. Caralho. Se eu não me engano, foi isso. Era bastante coisa. Caralho. Viva comigo, seu punheteiro. É, exatamente. Muita gente perdiou, né? Pois é. Dois isto. Bom, aí ele falou... Eles vão trabalhando há bastante tempo na dublagem do game. Pra mim vai ser de outro nível. Nos gameplays eles mostraram muitas vozes conhecidas. Tomara que seja um jogão e que venda bastante aqui no Brasil. Não vai ser um jogão. Não vai ser um jogão. Agora, você vai vender bastante? Não sei. Eu não sei. No Brasil, não sei. Porque o Witcher sempre foi um jogo meio de nicho, né? É, pois é. Não adianta. Os indies nunca tem amor, cara. Nunca tem amor. Só o Minecraft. O Minecraft agora nem... Pelos motivos errados. Nem mais indie é. Bom, Nicola Santana. Ótimo podcast. Eu prefiro jogar jogos em inglês. Porque é o idioma que eu gosto e sempre tento aprender mais. Ouvindo música, jogando, vendo desenho, etc. Atualmente tenho 14 anos e até hoje nunca fiz nenhum curso. Aprendi 95% do meu inglês jogando e os outros 100% na escola, que não faz diferença. Pois é, infelizmente não. Gramática, pelo menos, a gente tem que dar uma estudada, porque senão não dá. Muita gente me pergunta como eu aprendi inglês jogando, mas não tem como explicar. As pessoas não entendem os nossos sentimentos. Agora falando dos games, na minha opinião, um dos melhores jogos dublados é Grim Fandam. Com aquele portunhol que deixa tudo mais engraçado. Outra tradução bem zoada daquele GTA San Andreas modificado. Ah, sim. Que misturava português com espanhol francês e sermoso aqui. Caraca, você me fez lembrar que tinha o patch, que deixava que alto destaque em português. Aí tem o Fire in the Roller, olha a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. É sério. Que era um CS paulista, né? Cara, é, olha a bomba. Sai daí, nego, essa porra vai explodir. Caraca, é isso mesmo, cara. Tá muito bom. Tinha o que ele falava, vai se fuder, mas o que era? Ah, isso eu não lembro mais. Era o negative. Acho que era o negative. Aí ele falava, tipo, negativo. Não, não sei o que. Porque tinha, sei lá, quatro variações na minha frase. Aí tinha o, vai se fud... Aí tinha um negócio assim. Acho que era o negativo. Eu não lembro agora. Eu lembro que ficava spamando só por falar isso. Era engraçado pra caralho. Bom, nunca gostei de spamar porque é meio feio pra nós brasileiros. Por exemplo, oi em spam é rola. Se escreve com H, mas se fala hola. Não, se fala rola. Rola que tal. Ele falando se você quer rola. Rola que tal, não é oi, tudo bem. Você quer uma rola? Tá, entendi. Porque a gente foi mal, você sabe, né? É. É por isso que eles falaram meio embolado. Porque a gente ficou corroando na boca. Entendi. Ah, claro. Rola que tal. É. E bicha, não, bicha é fila em Portugal. Em Portugal. Saco. Saca paletó. Paletó, isso também. Por quê? Só que minha mãe, quando eu jogava videogame, sim. Minha mãe já foi game e parou de jogar quando meu irmão nasceu. Mas a gente já não jogava alucinalmente Resident Evil 4. Deve uma characterise e vários jogos que eu não lembro porque era muito pequeno. Só por causa do final de ela jogar. Bons tempos que eu não volto mais. Pois é. Quatro. Exatamente. Quatro. Ela colocava jogos em spawn porque dá pra entender mais. Eu sempre zoava Resident Evil no loading, que em spawn ficava cargando. Ela tá cagando. Eu acho que você já é. Eu também achava isso engraçado. Ela ia falar. O Forastero. Mas esse jogo é assim mesmo, né? Sim. Infelizmente. É, eu acho horrível isso. Acho que você já sacara piada. Falando em Mortal Kombat X, eu vou equalizar essa dublagem que tá muito ruim. Depois vocês fazem um podcast de Minecraft. Poder fazer um podcast de Terraria? Na minha opinião, o Terraria tem muito mais conteúdo que o Minecraft e tem um estilo mais aventuro que o Minecraft. Sim, tem mais conteúdo que o Minecraft. Cara, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer um podcast sobre Terraria. É complicado. Por uma opinião... Eu posso fazer os dois juntos. É... Não vou dançar com a mão, né? Minecraft versus Terraria. É, cara. É que nem ser uma cor de Flamengo, sabe? Não mistura. Não dá pra misturar, não. Faker Games. É... Acho que o primeiro jogo em português que eu joguei foi Hugo de PS1 e PS2. Não lembro. E eu, como era meio lesado, fiquei tipo o GG Game of the Year. O GG Game of the Year. Mas nem joguei ele muito. Máximo até a segunda fase. Depois que eu fui jogar Pokémon Fucking Hell com tradução zoada que tinha que matar no lugar de libertar. Cara, eu lembro disso. É, você ao invés de libertar o B, você matava. Você matava ele, sim. É, era foda-se. Matar Pokémon. É, e eram outras pérolas. Joguei também Minecraft. Não me orgulho disso. Depois eu fui pro The Sims até que a localização é boa. Tá, é ótimo. Acho que o jogo dublado, o único que eu joguei foi o Halo 3 e a dublagem é até que é boa. É, cara. Matar Pokémon. Fernando Dantas. A Pitch não tem culpa. Poucos dubladores se salvam, como é o caso do Leonardo Caminho. O cara é dublador desde 78, tem o Ikki de Fênix no currículo. E, então, ele já tem cintura, jogo cintura suficiente pra lidar com essa barbaridade que faz com os dubladores. O cara é experiente, é um dublador foda, mas não merecia passar por isso. Tenho certeza que ele conseguiria tabular de forma mais magistral se as circunstâncias de dublagem fossem mais favoráveis. Ah, com certeza. Certo, gente. Não só ele, cara. Praticamente todos os profissionais dublaram. Claro, foi dublado por um macaco comer uma banana, porra. O caso da Pitch foi citado num podcast e até comentado por ela recentemente. Segundo a própria, fez a dublada o jogo inteiro em uma tarde, onde foram passados os textos e mesmo foram lidos sem contexto algum. Ela ainda disse que não foi orientada a usar sotaque. Se fosse solicitado, ela faria de bom grado. Sinceramente, se a Pitch tivesse a voz ruim, não seria cantora. A voz dela é boa, mas faltou experiência pra esconder o sotaque. E o pessoal da Game FM, que me perdoe, mas eu acho que o sotaque vai no muito mais famoso que o carioca. Bom, depende. Depende. Aqui ele puxar o x no lugar do som do s, ele é um português de Portugal. Só fica falando hora pois. Não, é hora pois. É hora pois. O menor dos pecados dublados de Mortal Kombat X é o sotaque. Se é que isso pode ser considerado pecado. Só pra constar, acho que a dublagem da Pitch e do Roger são casos distintos. O Roger claramente dublou com o tolo no microfone. E o jogo medíocre. A dublagem dele destoa das demais dubladores que mandaram bem. No Mortal Kombat X, fica claro que faltou um diretor de dublagem sério. Faltou tempo. Fizeram nas costas o que os dubladores tentaram. Vamos aguardar uma promoção no Steam e o pacote completo por 10 reais. É isso aí. O pouco que eu vi da dublagem do Mortal Kombat, destoa bastante. É chifrar. Ela dos outros personagens. Tem alguns que são bem legais. Tem um ou outro que são bem dublados. Por exemplo, a Kitana é muito bem dublada. Porque aí o dublador tira o leite de pedra. Entendeu? Talvez eles tenham pegado um dublador que é mais experiente. Que mesmo com um diretor fraco o cara vai e se vira fazendo trabalho de maneira. Exatamente. Pesquisa. Às vezes conhece o personagem. Como mais um fã de diretor fraco? Ha ha. Eles chamaram o primo lá que sabe inglês. Pra dublar essa merda. Pra traduzir, quer dizer. Eu já vi tanto o Fred, nosso amigo, né? Fred Mascarei. Quanto a Fernanda trabalhando. Ah, é Fernanda... A Fernanda, cara... Fernanda que mesmo? Fernanda Crispinhas. Crispinhas. Ela é dubladora... Dubladora da Shreka. É, diretora da Fiona. Ela é diretora de dublagem, cara. E ela era extremamente exigente. Cara, a voz dela é muito boa. E ela é extremamente exigente. Ela chegava e falava... Repete. Faz de novo. Faz assim. Faz assado. Aí pegava a régua e dava uma porrada. Isso pra documentário, cara. Aqueles documentários de dublagem horrorosa. Que nem faz de qualquer jeito. É no fundo. E ela tava exigindo do cara naquele sim. Então, eu lembrei agora. Não tem nada a ver. Mas eu lembrei de... Você falou do negócio errado aí da Pete. Eu lembrei que, sei lá. Tava mandando de canal, passando Calhoun. Passando Calhoun. Aquele gruto careca. Aí tava falando. Calhoun estava muito excitado. Porque... Caiu. Não, não. Porque, sei lá. Ele leu um livro lá com aquele. Ele tava muito excitado. Aí o cara... Ele traduziu Excited. Como? Como excitado. Caralho. Que ambicil, cara. É. Cara, o Caio deu uma playboy, cara. Deixa ele. Excited não é excitado. Porra. É animado. É animado. Cara, isso é... Toda... Assim. Você já viu que a pessoa que traduziu é fraca? Quando ela traduz Excited como excitado. E você visse muito o documentário. O cara fala... Ah, eu sou muito excitado com isso. Caralho, não é excitado. Mesmo a dublagem do Last of Us, que foi muito boa. Ainda tinha uns erros que não eram de dublagem. Eram erros de tradução. Sim. Tipo o cortador, né? É, exatamente. Cortador qual? Excited for Revelations. Ah, sim. O chopper. O chopper. O chopper, que é helicóptero, né? Ele traduziu como cortador. Isso. Porque o Last of Us tem algumas coisas que só quem entende do inglês vai pegar. Justamente, I got this. Ou algumas coisas nesse sentido que ficam mal traduzidas porque provavelmente a pessoa que fez a tradução... Fez literalmente. Tava fora do contexto. Tava fora do contexto. E aí não sabia o que colocar. E aí colocou o literal e acabou ficando fora. É, cara, tem alguma coisa errada aí. Em algum lugar erraram. Entendeu? Enfim. É... E até que pode... Lá até lá, né? Tenha saído um patch. Oremos pra que seja gratuito com a correção de dublagem. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Sim. Eu sei que não vão corretir a dublagem de jogo. E vai vender assim mesmo. E é por isso que eles continuam fazendo trabalho nas costas. Sem PS e dicas de podcast por hoje. Porque você ficou chateado com a gente. Tá puto com a gente. O último comentário do YouTube agora. Wesley Rodrigues. O primeiro jogo em português que eu joguei foi o Castlevania Symphony of the Night pra PS1. Provavelmente era português de Portugal. É, com certeza. Mas sim, foi uma excelente experiência. Pela primeira vez eu tive a oportunidade de acompanhar 100% de uma história. Muito boa, por sinal. Por mais que tenha surgido o Rogers e o Pitch da vida, acredito que a dublagem brasileira esteja indo pra um bom caminho. Ótimo podcast. Continua assim. Dicas para futuros podcasts. Jogos de corrida. Opa! Cara, realmente. Jogos de corrida... Cara, eu vou ficar o dia inteiro falando de jogos de corrida. Bom, vamos lá. Comentários do site. Pedro Alexandre. Esse negócio de dublagem e localização é sempre complicado. Eu, assim como vocês, aprendi condicionar no lado, fazendo anotações, queimando neurônios. Mas acho muito importante que hoje em dia as empresas estejam prestando atenção ao mercado de games brasileiro. Pois isso incentiva mais... É que outras também façam o mesmo e investam mais no Brasil. Mas vem pra cá, Nintendo, hashtag. Ha, ha, ha. Mais fácil é sair uma redublagem no Mortal Kombat X do que a Nintendo voltar. É só uma pena que nem sempre o que funcionou lá fora funciona aqui, como é o caso de escolher famoso para dublagem. Achei bem idiota a reação do Roger, principalmente com a treta com o Glenn Briggs, que é uma excelente pessoa. Mas isso não teria acontecido se tivesse escolhido gente experiente para fazer o serviço, ou se no mínimo tivesse instruído melhor o Roger. Ou se não tivesse escolhido o idiota, né? Talvez tivesse chamado Rafinha Baixos. A dublagem da Peach também ficou... Cara, você viu a dublagem do Rafinha Baixos do Mortal Kombat? Não vi. Cara, tem na Game FM lá no Facebook da Game FM, dá uma olhada. Ele pegou o vídeo da dublagem da Peach e ele redublou por cima. Cara, ficou muito bom, cara. É sério, é sério, ficou muito bom. Pior que foi bom mesmo. Muito bom, mandou muito bem. A dublagem da Peach também ficou ruim, mas eu vi gente reclamando que até mesmo a dublagem dos personagens não estava boa. Eu não gostei das outras também. O que pode indicar que o diretor de dublagem não tenha feito trabalho dele e não fez. Não. O único jogo que eu joguei dublado foi Injustice. E a dublagem ficou muito foda e nostálgica. Eu joguei poucos jogos que foram localizados. Tipo com documentos traduzidos em legendas. O que eu lembro foi Tomb Raider e Bioshock Infinite. Deve ter mais, mas eu não lembro agora. Bom, esse foi um ótimo podcast como sempre. Abraços. Cosme da Silva Leite. Bom dia, boa tarde, boa noite, bípedes. Cara, eu peguei pra escutar a dublagem do Roger e até que não ficou ruim. Tá ok. O que foi feio foi a reação dele. Se tu pega pra escutar a Peach, tu infarta, brother. Tá horrível. Não tem emoção nenhuma, parece um robô. Pequepetar a merda. Vocês falaram de StarCraft 2 e RTS, mas esqueceram do LOLzinho, galera. Pois é, cara. Eu esqueci completamente de falar dos LOL, MOBA, que tô com uma dublagem muito boa. A gente falou de Smite, né? A gente falou de Smite por alto. Mas a gente precisa falar de LOL. Realmente. Completamente que LOL... LOL realmente tá mandando muito bem também. Todos os personagens dublados ficam muito foda. Já viram a dublagem do Witcher 3? Tá foda pra caralho também. Sim. Vocês falaram do Mario Smite e do Grand Chase da Level Up. Mano, os caras pra trazer o texto é um cu. Como é que é? O texto é um cu imagem dublar. É isso que tá escrito. Pra ter ideia... Imagina e dublar. Ah, deve ser imagina. Porque isso é imagem. Pra ter ideia, na época que eu jogava muitos textos do Perfect World eram quadrados. Um bug, né? Sim. Era uma merda foda de entender o que fazer. O BS1. Coimbra atrás de costas e o Ricardo atrás dele. Rodrigo fazendo selfie. Tá bom. O BS2. Sugestão de podcast, jogos, point and click, Diablo Style. Luiz Odiar. O BS3. Abraço e ótimo podcast como sempre. Isso não é o BS, tá? Sinto de formar. Vinícius Pereira. Não sei o que comentar por não entender muito do assunto. Então, pra não perder o costume, olá players do podcast de hoje. Valeu, falou e até mais. Ah, esqueci de uma coisa. Eu acho que inglês é mais fácil que português. Prefiro legendado que dublado. Tanto é que eu ainda estou na era do PS2. Mesmo que ele já esteja pedindo arrego. Eu só estou no Ragnarok. É isso aí. Eu acho. Beto de Trento. Salve, Alana. Salve, Luiz. Tranquilo? Bom, como esse comentário vai ser no próximo vídeo, eu vou te dar um abraço pra o Rodrigo caso ele for participar. Olha ele. Prever o futuro, cara. Incrível. Seguinte. Acompanho vocês há um bom tempo, sou meio ausente nos comentários. Porém, um ouvinte assistido do Bugmonge tem uma história de amorado com vocês. Falei a questão de relatar isso porque, em uma outra oportunidade, é muito longa a história e com certeza levaram muito tempo pra escrever e eu ganhei o Tolkien. Enfim. Sobre o assunto realmente concorrido, concordo praticamente com tudo que vocês falaram. Apesar de no Brasil ser referência em dublagem, com certeza existem algumas pérolas por aí. Mas talvez essa nossa exigência seja fruto de anos e anos recebendo quase sempre produtos de alta qualidade feitos pelos gringos. Pessoas que sempre levam a sério a indústria dos games. Somos acostumados a quase metade de uma vida se jogar tudo em inglês. E se identificando com personagens, eu, por exemplo, joguei Diablo desde o primeiro, horas e horas nesse game, cabulando aula e o caralho pra jogar. Tô vendo que ele vai ficar estressado com o podcast hoje. A voz do Deckard King sove como música para os meus ouvidos. Lembra até hoje daquele trote que os gringos fizeram numa telefonista com a voz do Deckard. Eu me mijo e dá risada com essa coisa. Ah, aquilo é muito bom. Caso vocês não vejam, é só colocar a Deckard King passando o trote no YouTube e divirta-se. Help! Cara... Say why you listen. Veja... Como é que é o nome do... Harassment... Como é que é? O que? O ventrilo Harassment? Ventrilo Harassment do Duke Nukem. Que é muito bom. Cara, eu... Sério, quase acabou que eu vou ouvir porque é muito bom. Blue in our trance. Blue in our trance. Balls of steel. É só isso que eu falo. É uma dose, motherfucker! Balls of steel. I'm gonna rip your head off e shit down your neck. Ai, motherfucker! Sucka, motherfucker! Balls of steel. It shouldn't die. Balls of steel. Balls of steel. Cara, eu... 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 Isso é tipo num raid call da vida, né? É, pois é. É num chat desse. É tipo um raid call. E ela... Ah, eu vou banir vocês, filho da puta! Balls of steel. Enfim. É... Aí fica a pergunta. Como substituir a voz desse personagem? Vocês não têm noção do grande sofrimento que eu tive ao jogar Diablo 3 em português por causa da trava de região da Blizzard? Sem contar que me falaram, não tenho certeza, que o cast dubladores americanos chegou a 250 pessoas, mas no Brasil foram só 50. Por acaso, eu não duvido. É... Ora, o outro, a voz de sua madruga, é o mercadão entre soldados da dama. É verdade. Cara, tem como... Dá pra mudar, sim. É, dá pra mudar. Eu jogo Diablo em inglês. Exatamente. Você precisa dele atar a sua conta. Não, não. É só na hora de... Não, hoje em dia tem, mas antigamente não tinha, não. Hoje em dia eu posso baixar StarCraft em inglês. Hoje em dia não. É, hoje em dia, eu com cliente em português, baixo Hearthstone em inglês. Não me pergunte como. É. Mas hoje em dia pode. Eu lembro que eu mudei alguma configuração no Diablo, justamente porque eu queria ver em português como era. É, mas eu lembro que eles estavam tirando a... Tiravam os updates. E assim, quem forçava a mudança de região dá uma merda. É, pois é. Inclusive, acho que eu não me engano, na época do StarCraft 2, quando a gente comprou, era obrigatório. A gente quer ir em português. Não, era obrigatório. É pela região. Depois é que eles passaram, você fica na região, mas o idioma você escolhe o que você quiser. E você pode escolher a região do idioma. Claro, pô. Eu quero jogar jogo chinês. Foda-se. Se fosse que eu queira jogar no Brasil, sabe. Concluindo, por melhor que faça a dublagem, sempre vai ter o fator de nostalgia, que vai influenciar nossos julgamentos. Impossível se quer tratar de God of War com uma outra voz, que é do Kratos, por exemplo. Lógico que esses argumentos são para franquias clássicas. Já no caso de franquias novas, eu creio que o fator momento vai ser um grande diferencial. E quando eu digo momento, é como se fosse uma opinião pessoal. É o que você sente em tempo real, ouvir a voz dublada e reagir a isso de uma maneira boa ou ruim. É a primeira impressão que fica. É, exatamente. Avanço. Não, é o Axe, né? A dublagem do Kratos ficou muito boa. Ficou muito boa. Porque quem é o que dubla do Kratos? Ricardo Juarez. Ricardo Juarez. Grande Ricardo Juarez. Que dubla... Mas a dublagem original do Kratos também é... O negão que faz o Kratos é foda. Ele dubla aquele maluco cabelo do LoL, que eu esqueci o nome. Maluco cabelo? Lauren, Lorden... O Juarez, ele dubla um cara do LoL, pô. Não tá tudo bem. Ah, o Draven. É verdade, o Draven. É, enfim. E ele é o Johnny Bravo. E ele é o Johnny Bravo. Hop, hop, hop. Cara, ele é foda. Ele é muito foda. Enfim. Primeira impressão que fica... Vai de cada um. Eu comparo assim um filme, por exemplo. Tem filmes que a experiência é tão individual que pode acontecer que em alguns momentos do filme o braço até arrepia de tão foda que é. E nada que outras pessoas falam sobre o filme vai mudar aquela experiência. Por exemplo? Talvez... É, isso vai ser o podcast da semana que vem. Você falou, inclusive, da Era do Gelo. Sim. A Era do Gelo... Eu gosto muito mais de ver a Era do Gelo dublada em português. Mas quais as suas animações ficam melhores? É, o Caminho para o Dourado. Não tem como você ver a Dourado. Cara, o Caminho para o Dourado não tem... Não dá. Não dá. O Caminho para o Dourado só dá pra ver dublado. Só dá pra ver dublado. Eu nunca vi. Por mais que tenha a música do Maurício Manieri, só dá pra ver dublado. Não, mas a dublagem do Era do Gelo é muito superior. Porque o Tadeu Melo faz o Cid. E, cara... E aquele cara... Aquele cara, o... Olha, Pedro... É Pedro, não é? O cara que é o... Pedro. O Tigre da Insade. Ah, o Antônio Bandeiras? Não, português. É o Antônio Bandeiras que faz o original. Não, tudo bem. E o Antônio Bandeiras, se algum dia tiver um filme do Star Fox, ele tem que dublar o Antônio Caruso. O Pedro... O Panther Caruso. O Antônio Caruso. Ele tem que dublar o Panther Caruso. Cara, eu não sei o que. Não, cara. Diego. É, Diego. Mas é um ator... Um cara que faz comédia aqui no Brasil. É Pedro, não sei o que. Ele fazia comédia em vida privada, caralho. Não lembro. Acho que é só o Pedro Caruso. Não. Não, não. O Tigre, não. Ah, ok. O Diego, não. Enfim, foda-se. Eu já até me perdi aqui. Obrigado. Bom, talvez seja esse o motivo que... Porque divergem tanto... As opiniões tanto divergem entre dublagens de jogos. Bom, galera, eu fico por aqui. Parabéns pelo trabalho de você. Abraço e tal. Tchau. Parabéns pelo seu comentário. É, e algum dia se explica as relações de amor e ódio. Amor e ódio. Com certeza o ódio vai ser no podcast de hoje. Ah, vai. Cosmo da Silva Leite falou. Provavelmente você já ganhou o Toad. E acabou. Na verdade, foi o último comentário. Porque o Nicola Santana, ele posta uns dois só pra garantir. E é isso aí, pessoal. Agradeço a mais um podcast aí que vocês acompanham aí com a gente. Espero que vocês tenham gostado ou não, né? Porque o tema foi meio polêmico. Sim. A gente quer saber, novamente, outros jogos que vocês... Que todo mundo gosta e vocês não gostam. Isso. Sejam sinceros e opiniões palpáveis. Vamos falar. Ah, não. Eu não gosto de Pokémon porque o Pikachu é amarelo, sabe? Não. Isso não é válido. Então, tipo, por favor, vamos ter uma opinião formada. E é aquela coisa. Vamos admitir, cara. Tipo, eu entendo que a Alphidore tem seus pontos positivos. Mas eu não gosto, entendeu? Por aí vai. Diablo. Então, assim, nada de hate, galera. A gente pode não curtir esses jogos. A gente só não compra eles, sabe? A gente não odeia quem joga eles. Exatamente. Então, assim, relaxa. Beleza? Fiquem tranquilos. Ainda mais porque semana que vem vai ser a chance de vocês zoarem a gente pelos jogos ridículos que a gente gosta e que todo mundo odeia. Isso é um problema, velho. Isso é um problema muito sério. Porque tem muita vergonha alheia nesses jogos. É, pois é. E isso porque o podcast Vergonha Alheia vai ser... Ainda vai existir. Que é o podcast que são jogos que a gente tem vergonha de jogar, mas que a gente joga. Isso. E não necessariamente... Jogos croto de verdade. É, e não necessariamente são jogos ruins, entendeu? São só jogos que a gente tem vergonha. Tipo, sei lá, fazendo feliz, entendeu? É. Não, não chega a esse ponto. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por assistir e ouvir, enfim, mais um do Bang Mode aqui no Game FM. E nos vemos no próximo podcast. Valeu. Valeu.